E do Nacional Brasileiro, já já teremos o começo de partida aqui na Arena do Grêmio. Um dia muito bonito na capital do Rio Grande do Sul, um sábado espetacular, um sábado super abençoado para um jogo válido por mais uma rodada, o complemento da número 22 na competição. Vem aí uma nova programação na Rádio Bandeirantes, FM 94,9 AM 640. A partir de segunda-feira, as manhãs começam às seis horas com o Puro do Gato e sete e meia tem o Gente Notícias. Oito horas é a vez do Jornal Gente e nas sequências nove horas e trinta minutos começa o noventa minutos. Onze horas tem o Esporte Notícias, ao meio-dia tem o Jornal do Meio Dia e meio-dia e trinta estreia o Toque de Bola, um novo debate esportivo da Rádio Bandeirantes. ... na programação da Bandeirantes, FM 94,9 AM 640. Lembrando, o tempo real agora começa às quatro da tarde e vai até às cinco e meia com a apresentação de Osiris Marins. Tempo real. A notícia na velocidade em que ela acontece. A partir de segunda-feira, às quatro da tarde, na Rádio Bandeirantes. O Grêmio se posiciona à esquerda, perto do gol, no local de trabalho ali do Simon Piacchini. O time do Esporte vem à direita. Geralmente o Grêmio costuma começar o jogo no outro lado, não é, o Simon e Matheus? É, não, não. Acho que tá certo, viu, Daniel? Tá certo. Porque depois ataca no setor da geral, né? Pra o segundo tempo. Então, por enquanto, tá ok. E a torcida agora há pouco do Esporte fez o famoso casar. Já ouviu, Daniel? Não, como é que é? É, casar, 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 casar. A turma é mesmo boa, é mesmo da fusarca. Espor, espor, espor. É esse o canto deles. Todo jogo, antes da partida, eles fazem esse canto. É o famoso casar, então, é? É o famoso casar. Quem é que resolveu botar o casar na história? Eu não sei. Eu confesso que eu não estudei a história do casar, viu, Daniel? É. A turma do Sindical e a informação na Bandeirantes. A central Bandeirantes do Esporte. Paulo Pires. Tem grande jogo hoje pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. No Santiago Bernabéu, lá em Madrid, tem gol da Espanha. Isco de falta marcando Espanha 1, Itália 0. Nesse grupo, agora, a Espanha lidera com 19 pontos contra 16 da Itália. Depois desta rodada, vão faltar ainda mais três para o final das eliminatórias desta chave. Grupo G da Copa do Mundo. Alá, Matheus Trindade. Até agora, a Espanha não corre nenhum isco de eliminação. Me bolada essa. Bora no centro do gramado. Saída é do Grêmio. Vai começar o jogo aqui, Grêmio Esporte. Arena do Grêmio. Bora no centro do campo. E Everton vai dar o primeiro toque na bola na tarde deste sábado 2 de setembro. Um apita ao árbitro André Luiz de Freitas Castro. Saída de bola do Grêmio. Valendo Grêmio Esporte. Vigésima segunda rodada no Brasileiro. E o Grêmio trabalha a bola no seu campo. Esporte avança três jogadores. A bola fica na direita para o Tóquio. Ele está apostado Ramiro. Ramiro para Edilson. Edilson levou na lateral do campo. Jogou para frente. O Esporte rebate. Bola vem pelo lado esquerdo. Acabou tocando na bola na mão, né? O Sander. E com isso é bola do chão para o time do Grêmio pela direita. Começo de partida Arena do Grêmio. Temos o Sander. Beniel. Com o definitivo informando. Casar é uma expressão lá em Recife. Quer dizer vale tudo. Ou seja, vale tudo pelo esporte e pelo amor ao esporte. É isso que se canifica o casar. Muito bem. Futebol da Bandeirantes é cultura, rapaz. A equipe da reportagem não passa um detalhe. É um negócio impressionante. Ramiro pega a bola pela direita. Campo de defesa. Retarda para Arthur. Arthur prende a bola no grande círculo. Olha para o meio de campo. Prefere o toque curto para o cartão da tarde de hoje. Ramiro. Ramiro meteu. Bola no meio para Leonardo Moura. Girou. Sofreu uma falta no Anselmo. Cobrou. Bateu do jogador do esporte. Voltou para o campo de frente. Tentou pegar ali. Apertão. Anselmo recua a bola e rebate o coleiro Magrão para o centro do campo. Começo de partida na Arena do Grêmio. Placar é de 0x0. Grêmio Esporte. Bola pela esquerda. O Esporte vem descendo. Rompendo a metade do campo. Bola para Sander. Sander prefere o toque com o Messi. Voltou para Sander. Sander para o Wesley. Wesley levou na meia esquerda. Bateu na frente. Bola para Diego. Tentou levar ali. O Diego Souza bateu. Bola no corredor esquerdo. Pegou. Bola no Esfaldo. Bento gira. O Esporte debate. É pela direita no campo de frente. placar 0x0. 3 minutos e 13 minutos de jogo. Aqui do gramado viu. Errou. A bola bateu por último jogador do Esporte. Versão colateral. Mas deu para os pernambucanos. Valeu. E a bola é dominada pela equipe do Grêmio. Agora na entrada da área para cortar a bola Arthur. Arthur para Ramiro. Recua na área. Olha o perigo. Vem para afastar o Bressan. Jogou bola à frente. Mata no peito. Pega a bola. O Sander jogou. Osfaldo apareceu. André escorou. Vem bola para o corpo. Mengadinei torneou para o lado esquerdo. Enfiou para Fernandinho. Entrou na área da esquerda. Cruzou na pequena área. Ela vem alta. Linha de fundo. Não. Ela foi paralela à linha de fundo. E saiu pela lateral do campo. Aí o Matheus. A bola jogada do Arthur ali no centro. Encontrou o Fernandinho aqui na esquerda. Foi mais um chute do que o cruzamento do Fernandinho. Aí passou por toda a extensão da área. Foi para fora. Lateral Esporte 0x0 na informação. Isso. Sanar Fideliz. O programa de vantagens que garante até 70% de desconto. Em medicamentos. Onde tem saúde e tem sanar. Muito obrigado a você que está ouvindo a Bandeirantes. Estamos aqui na Arena do Grêmio. Aos 5 minutos de jogo. De um placar de 0x0. Com o Grêmio tendo bola ao chão. Cobrança de falta para o time tricolor pela direita. E prepara-se para bater na bola Edilson. Edilson saiu. Deixando ali para Fernandinho. Só que agora quem vem é Leonardo Moura. Bola pela meia direita para o Grêmio cobrar. Em frente ao banco de reservas do Grêmio. O árbitro autoriza. Fernandinho parou. Leonardo Moura vem para o levantamento. O bola na área. Chegou para apertar ali. O Kareman na impressão. Apareceu também. Alivia Diego Sunza para o Esporte. Voltou a bola para o Grêmio. Acertou. Cortez levou. E perdeu a bola. O Esporte parte para o ataque. Bola pela direita. Fica com o Samuel. O Chafiar fez o cruzamento. André amorteceu. Bola dentro da área. Correu. E a zaga do Grêmio afasta. Que bola perigosa aí. O Simon Bianchini. Samuel Xavier. Com toda a liberdade. Tentou o cruzamento. Chegou no André. Ele tentou amortecer a bola. Chegava o Diego Souza. A zaga gremista cortou. Mas chegaram bem. O Supertabucano. 0 a 0. Em nome de Banho Sul. Porto Atré. Leve o turismo ao passo de qualquer lugar aqui. Bandeirantes. Bola do Grêmio. Campo de defesa. Pressa. Domina. Record. Seis minutos de jogo. Placar em branco. Enfia a bola para o Arthur do centro do gramado. Arthur bate para o lado esquerdo. Põe a bola no peito. Baixa na grama. Cortez. Rompeu a metade do campo. Bateu no círculo central. Bola para o Leonardo. Na frente para o domínio de Ramiro. Perde a bola. O time do Grêmio Esporte sai com ela dominada. Pelo lado esquerdo. Partindo a bola com Osvaldo. Osvaldo recolheu as costas dele. Sander meteu a bola. Edilson marcou. Sander entrou na área. Foi para o fundo. Edilson se atrapalhou. Bate na bola. Vai para o fundo do campo. Escanteio para o time do esporte. No momento em que o Ramiro cai no gramado. O lado aí o Simon Bianchini. Ramiro fica sentindo. Ali aponta para o departamento médico. Que agora ingressa no gramado. Preocupação com hoje capitão da equipe gremista. O Ramiro. Volante. Que hoje está como capitão da equipe do Grêmio. Agora escanteio lado esquerdo. Ofensivo. Atrapalhado. Edilson tinha o Sander na sua marcação. Se rolou todo. Escanteio para a equipe pernambucana. Segue o Ramiro caído. Porto Treve. O turismo a um passo de qualquer lugar. Sete minutos de jogo. Placar 0x0. Jogo parado. Sendo atendido com os produtos da Sanar. Lá na farmácia do João O'Donnell. Aquele Sanar de farmácias. Onde tem saúde. Tem Sanar. Camilo vai ser atendido fora do campo. E o esporte tem cobrança de falta. Prepara-se o time pernambucano. Para bater pela direita. Vem fora no interior da área. Tem um jogador do esporte que correu fora do campo. Ele tem uma volta. O Kahneman acompanha. Henriques. Levantamento no primeiro pau de cabeça. Atira Fernandinho para o Grêmio. O zagueiro Henriques. Número 2. Ele simplesmente correu para fora do campo. E o Kahneman acompanhou. E o esporte vem de novo pela esquerda. Levantamento de bola na área. Subiu. Cortes e tirou. Rebotou. Retire de longe. Mateu. Fora na área. Pé direito. A bola fez uma curva. Longe do gol. Linha de fundo. E atira o de meta. Multissom. O melhor em áudio, vídeos, CDs, DVDs, instrumentos, musicais e celulares. Os melhores preços e condições de pagamento. Confira em uma das mais de 130 lojas. Multissom. Está pedindo para voltar o Ramiro. Até agora o árbitro não autoriza. O Grêmio está momentaneamente com um jogador a menos. Recuo de bola de Kahneman para dentro da área do Grêmio. Marcelo Groi na frente do André. Jogou a bola curta. Vem de pé em pé o Grêmio. Kahneman recuou e toca para Bressan. Abriu o jogo na esquerda para Cortes. Cortes prefere a bola curta. Vem o tricolor com Michel Lento no meio. Girou. Foi para o chão. O árbitro parou e marcou. Uma falta perto do círculo central do campo. Cobra o Grêmio aos nove de partida. Zero a zero. Vem na cobrança de falta o Grêmio pela direita. Bola do Ramiro. Ramiro abriu para Edilson. Recorre Edilson na lateral direita do campo. Bate bola na frente para Leonardo Moura. Recua para o Arthur e a bola fica atrás. Michel para Fernandinho na frente. Recua para Leonardo Moura. Vem para a bola longa. Passe pelo lado esquerdo. Aprofundou o Cortes. Fintou o marcador. Girou. Cruzou. Afasta Henrique. Entra ali o zagueiro. Ronaldo Alves. E tira. Que lance, meus amigos. O jogador do esporte simplesmente não tem a placa de publicidade. Ele para na estação Farrapos dos Trens Urb. E aí, ô, Matheus. É, foi passear por aí o André, né? Porque vinha fazer a marcação aqui na linha de fundo. E aí o Cortes, numa bela jogada, dominou e deixou o jogador do esporte na saudade. No momento do cruzamento, o Henrique acabou afastando o perigo. Chega o Grêmio no ataque, Daniel. E vinha para o ataque a bola do time do esporte. Prende Henriquez no pico da grande área pela esquerda. O time pernambucano tem a bola no campo de defesa. E eu quero macionar o César Cidade Dias porque nós já temos 10 minutos de jogo. E o placar na Arena do Grêmio para esse Grêmio Esporte é de 0 a 0. Vai. Sabe quem é que está na arena? Quem? Pedro Rocha. Está aí um dos camarotes aqui da arena. Ele viaja na segunda-feira para a Rússia, né? Para assinar lá o contrato e tudo mais. E faz a última aparição por aqui, né? Acompanhando o jogo desta tarde entre Grêmio Esporte. Está certo. Pedro Rocha está acompanhando, torcendo para a rapaziada. Está vendo o Fernandinho pegar a bola pelo meio. O Grêmio arrancar e ser derrubado pelo Mancel. Não é falta. O Grêmio mete a distância, mas dá um torpedo dali. O Grêmio tem o Edilson que bate forte. Ele que vai para lá para pegar a bola. César Cidade Dias, 10 minutos e 40 de jogo. 0 a 0 na Pandeirantes. E como previsto, um jogo muito difícil, Daniel. O Grêmio tem muita dificuldade de passar a linha defensiva do Esporte, que por sua vez leva perigo, tem bons atacantes. Vai ser um jogo onde o detalhe vai decidir. O Grêmio não pode perder oportunidades. Teve duas oportunidades, ou quase oportunidades pelo lado esquerdo. O Grêmio, quando tiver uma chance, vai ter que concluir com certeza fazendo o gol, porque senão esse jogo vai ficar muito difícil. Vem o Edilson para bater forte na bola. Fernandinho, alternativa de pé esquerdo. O Simon também, o Simon, geralmente quando está fazendo o setor, ele costuma. Olha, Daniel, você sabe quem é que veio na concentração do Grêmio? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dia na vida de vocês, vocês acham que eu vou conseguir acertar, hein? Mas pergunta, pergunta quem está na arena aí, Daniel. Quem é que está na arena, Matheus? Eu, eu estou acompanhando a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, na informação Porto Trével. E quando tu pergunta, já que o jogo está parado, tu acha que um dia eu vou acertar, ô Simon? Ah, um dia tu vai acertar, tenho certeza, viu, Daniel? Sempre bem informado. Mas qualquer coisa, sempre aposta no staff que tu tem boa possibilidade de acertar. 20 mil pessoas, né, Daniel? Está bem fácil de acertar. Está bem fácil, está bem fácil. Pega a bola o Grêmio, recuo de jogo, bola fica para Michel, atrás para Kahneman. Kahneman no centro do campo com Bressan. Bressan para o Arthur pela direita, rompe a metade do campo. Arthur, Arthur dominou o Paranelo, o meio de campo volta de novo. O jogo do campo de defesa, 12 e meio de partida com Kahneman. Kahneman bate bola na meia esquerda para Leonardo Moura. Fintou por dentro, bateu bola curta para o Arthur. Girou o corpo pelo lado esquerdo, vem descendo o time do Grêmio. Placar de 0x0, botou a bola na frente do comando. Não pega o Grêmio, rebate. Vem pro corte por ali, para afastar de qualquer maneira o Wesley. Mas o Grêmio vem para o ataque de novo. Bola enfiada pela esquerda. Apareceu para dominar o Cortes. Levou pelo lado esquerdo. Se enrolou ali o Arthur. Jogou bola de pé em pé. Apareceu para dominar o Arthur. Conduziu na esquerda. Foi para o chão. Não houve nada. Bola do time do esporte que parte para o ataque. E parte com o Osvaldo. Tenta levar. Não brinca em serviço, Bressan. Quando a gente fala simplifica, ele simplificou e teve êxito na jogada ali o Simon Viacchini. Chutou a bola para onde apontava o nariz. Ela foi para a linha lateral. Não quer saber de brincadeira. A Bressan vive agora o momento de paz com o torcedor que aplaudiu bastante. Camisa 22 do Grêmio. Na informação, Tintas Renner. Essa é a bandeirante. Zen FM 94,9 AM 640. Quem nos acompanha também é Rádio Imbuí de Santa Maria. Regional Cacique Doble. Sananduva de Sananduva. Loteário de Carazinho. Conosco. Chamamento. Campinas do Sul e Rádio São Francisco de Caxias do Sul. Sistema São Francisco Sate com 11 emissoras pelo estado. O esporte tem a bola no campo de defesa e vai para o ataque. Bola para Sander. Desceu pelo lado esquerdo do campo. Vai bater. Bateu na frente. Tentou levar. Brincar pela bola pelo lado esquerdo. O time Pernambucano. A bola do Grêmio que sai para o jogo. E o árbitro para e marca a falta. É falta para o Tricolor cobrar. E a falta bem perto da linha que ter evitado a metade do campo. O Everton quis buscar o jogo. Tava marcado e foi para o chão. Atingido e a falta para o time Tricolor. 14,5 do primeiro tempo. 0x0. Grêmio vem pela meia direita. Bola do Everton. No meco de dois. Na ponta vem para o fundo. Edilson Cruz. A explodiu. A bola em cima do canal do Alves. Liga de fundo. Escandeio para o Grêmio. O Matheus Trindade. Na boa visão do Everton. Encontrando o Edilson. O passe no ponto futuro. Fui ali de fundo. E o cruzamento. Bateu no corpo do Ronaldo Alves. Vai lá o Fernandinho. Aparece o Léo Moro também para a cobrança do escandeio. 0x0 na informação. 51. Lá Vitam. Vitaminas. O polivitamínico mais vendido do Brasil. Existe um perfeito para você. Tem que trocar a camisa lá. O jogador do Grêmio. É isso? Isso. O Kahneman. O Kahneman. Porque houve um corte ali. Sangrou, né? É. E não pode, né, Daniel? Com a camisa sangrando não é permitido. Ele está do lado de fora e não vai participar do lance do escandeio. Pois é. E é um jogador que é bom na bola aérea adversária. Vem para a cobrança do escandeio. O Fernandinho em curva. Bola na marca penal. O Magrão deu um tapa. Ela sai da área e vem pela esquerda. Ramiro no pico da grande área. E Everton na meia esquerda. Bateu o rasteiro de pé direito. E segura o Magrão no centro do gol do esporte. 0x0. O Matheus Trindade. Pois é. Teve espaço o Everton por ali no lado esquerdo. Mas não bateu muito forte, né? Foi fraco o chute rasteiro. Aí o Magrão bem posicionado fez a defesa. O Kahneman segue sendo atendido fora do gramado. Na frente da casa mata do Grêmio. 0x0 informando o Sanar Farmácias. Vem a bola pela direita. Recorre para o ataque Samuel Xavier lá pelo outro lado. Brecou a bola no pico da grande área. A bola do Samuel Xavier. Tem o Richelli atrás. Ele prende a bola pela direita. Recua para Richelli. Richelli põe a bola na meia lua da grande área. É um perigo. Diego Sonsenicão ganhou. Botou na área. E o André saiu da bola e vem para o quarto. Edilson para o time do Grêmio. E fica com a bola do jogo no campo de defesa. Voltou o Walter Kahneman. Está em campo de novo. Com nova camisa. O número quatro que recebe agora a bola pelo lado esquerdo. Daniel. Informando. 18 mil na arena neste momento. E vai chegando gente aqui na arena do Tricolor. Está me chamando a atenção. O anel superior aqui em frente à cabine da Bandeirantes. Eu, Zézar. Aumentou bastante a presença de público. É, está aumentando. Continua chegando gente. Aí vamos ver se consegue os 20 mil torcedores. O que seria muito bom. Vem para o ataque. Domina o Grêmio. Bola jogada do Arthur. Arthur enfiou no lado esquerdo. Aparece Bruno Cortes. Trabalhando pelo meio. Partiu em Tiago Nau. Agora ligou na meia lua da grande área. O Fernandinho foi derrubado. Ele foi derrubado na meia lua da grande área. Meio passo seria pênalti. E temos o primeiro cartão amarelo no jogo. 17 minutos do zagueiro Ronaldo Alves do time do esporte. A falta foi na meia lua da grande área. Hein, Matheus? Olha, Daniel. Por centímetros que não foi pênalti nesse lance. Bela jogada do Cortes. E a passada por três jogadores da equipe do esporte pelo lado esquerdo para o centro. Aí encontrou o Fernandinho que fez o giro. E ia avançando. Aí tomou a carga do Ronaldo Alves. A falta está marcada. Os jogadores do esporte reclamam. É perigosíssimo. É um tiro frontal na meia lua da grande área. Cartão para o Ronaldo Alves, zagueiro do esporte. Informando Marpa Marcas e patente. Olha que dali é meio gol, hein? É um pênalti com uma distância um pouquinho maior. E a falta, de fato, foi na meia lua da grande área. Eu tive essa impressão. No toque do Cortes, o Fernandinho deu o giro. O Ronaldo Alves entrou lotado. E atingiu em cheio o jogador do Grêmio. E a falta está marcada na meia lua da grande área. Que baita momento para o Grêmio aí no jogo, Matheus. Com certeza. E aí segue a reclamação ainda, né? Até do posicionamento ali do local da falta. O Magrão está na reclamação. O Arthur ficou olhando para o goleiro da equipe do esporte. É porque se formou uma roda ali dos jogadores do esporte em cima da arbitragem. Agora sim começa a formação da barreira. A gente vê o Fernandinho, o Edilson e também o Léo Moura. São os três que estão próximos à bola. Quem ajeitou com mais carinho, Daniel? Fernandinho. E eu já olhando atento para o gol. Bom, vem para a cobrança de falta agora, hein? O Grêmio tem três jogadores ali conversando para a cobrança de falta. O Fernandinho fala algo. É um tiro frontal, não é? É um tiro bem frontal. É como se tivesse uma linha reta entre a marca penal e a risca da grande área. Bem ali. É bem no meio. Desculpa, Daniel. Agora quem está ajeitando a bola é o Edilson, viu? O Fernandinho arrumou primeiro, só que eu acho que o Edilson que chamou para fazer a cobrança. E está todo mundo do esporte na barreira, né? Impressionante. É verdade. Está todo o time ali. Nós temos duas barreiras do esporte. Diga. Ontem o Grêmio trabalhou faltas e pênaltis. Nas faltas, justamente os dois estão posicionados. Melhor aproveitamento do Fernandinho. Edilson, dessa distância mais curta, meteu quase todas na barreira. É que o Edilson bate mais forte, mas nós temos um detalhe. Dali é bom para quem bate com o pé direito ou pé esquerdo. Tanto faz, porque é bem uma falta central. Prepara-se para cobrar a falta o Grêmio. O Fernandinho enquadra o corpo para bater de pé esquerdo. Avançou em relação à linha da bola. O Leonardo Moura vai ficar mesmo para Fernandinho. E o Zampagra, todo o time do esporte, está no interior da sua área. De 19 minutos e 40, Fernandinho vai para a bola na cobrança de falta. Mas quem correu foi o Edilson do Arrasto. Gol! Aldo Grêmio! 19 minutos e 50! Primeiro tempo de partida. Era uma falta em linha reta e foi um torpedo. Se ensaiou uma cobrança de falta de Fernandinho. Ele desistiu do meco do caminho. E de repente surgiu em altíssima velocidade. Numa distância maior, Edilson. Uma bomba de pé direito. Mas um torpedo de pé direito. O que me faz acreditar que a coleira que fica à direita da cabine da Pandeirantes, ela não tem uma rede. Mas sim uma cerca de arame. Porque é impressionante a violência do Júlio do Edilson. E a bola foi alta indefensável. O Magrão está atordoado. Não sabe o que aconteceu. Porque de repente sobre ele surgiu aquele foguete. Aquele risco branco da imagem da bola indo para o fundo do gol. Um para o Grêmio. Zero para o Esporte Recife. Edilson cobrando falta. Agora 21 de jogo. A história do gol aqui na Pandeirantes. Conta Matheus Trindade. Ele já tinha cobrado uma falta anterior e passou perto. Estava calibrando, Daniel, para esse momento agora. Que bomba. Que foguete do Edilson. Não dava para piscar. Senão tu ia perder o lance. Foi morrer do ângulo direito do goleiro Magrão. O Grêmio abre o placar. Alô, Corinthians. O Grêmio está chegando. Não vai desistir tão fácil assim no Campeonato Brasileiro. Abre o placar com a bomba. Um golaço do Edilson. Grêmio um. Esporte zero. Cesar Cidade Diaz. Jogos importantes se decidem nos detalhes. O Grêmio, na primeira oportunidade, no primeiro chute, consegue abrir o marcador com uma competência do Edilson. Todos sabem. Um chute firme, forte no meio do gol, mas com muita potência. O Grêmio abre o placar em uma partida muito difícil. O detalhe do gol. O Grêmio consegue fazer o gol e permite agora jogar um pouco mais tranquilo. Paulinho. É o sexto gol do Edilson em 121 jogos com a camisa do Grêmio. O Grêmio agora tem sete pontos a menos que o líder Corinthians. 50 pontos do Coringão. 43 tem o Grêmio. O Grêmio abre oito de vantagem sobre o Flamengo, que é o quinto colocado. E abre 12 do Botafogo, que é o sétimo colocado. 1 a 0 para o time do Grêmio. 22 minutos e 20. Aqui Bandeirantes, FM 94,9 AM 640. E o Grêmio tenta partir para o ataque de novo com o Bruno Cortes lá na esquerda. Foi obstruído um árbitro, parou, deu falta. Leonardo Moura cola na bola para cobrar pela esquerda de ataque. Ele prefere recuar o jogo. Recua mais atrás ainda no círculo central para Arthur. Arturo para Ramiro no meio. Pé direito, enfiou pelo lado esquerdo. Lá do lado, lá vem Cortes. Vai para o fundo, girou na frente do Samuel. Botou a bola atrás. A bola ficou na boa para Cortes. Era Fernandinho que dominava pela esquerda. Cortes, Fernandinho, Ramiro cabeceou. Bola sobrou no lado esquerdo. Cortes entrou na área. Ouve o desafio do Samuel Xavier. Tirar com o Ronaldo Alves. A bola vem para o meio de campo. Rebate de qualquer maneira. Ele meteu um paulão. A bola caiu perto da meia lua da grande área. E tira a bola no jogo alto. O esporte com o Ronaldo Alves. E tenta sair para o jogo no meio de campo com Wesley. Wesley para Ritieri. Ritieri para Diego Souza. Para o André. Olha o perigo de longe. Bateu e segura. Firme, Cruy. Atenção, torcedor ligado na Bandeirantes. Em nome de Sino Serra Consórcios. Melhor do que sonhar é realizar. Nós vamos aqui na Arena do Grêmio conferir os números no mundo da bola. 23 minutos passados. Agora chegando a 24 do primeiro tempo. Arena do Grêmio, vigésima segunda rodada. O placar na Bandeirantes está marcando uma bomba do Edilson. Cobrando falta. Mas o Grêmio ataca a bola do Leonardo Moura. Enfiou para Ramiro. Entrou na área. Desenvia do zagueiro. E vem perto ali da risca do gol. Para defender firme o coleiro Magrão do esporte. Passados 24 do primeiro tempo. O placar marca 1 para o Grêmio. 0 para o esporte. Paulinho. Na Europa, 38 de jogo em Madrid. Eliminatórias para a Copa do Mundo. Espanha 1. Gol do Isco. Itália 0. 7 da noite. BH tem semifinal da Copa da Primeira Liga. Entre Atlético Mineiro e Paraná. Assinou Serra Consórcios. Está mais próxima de você. Visite a nova loja na rua General Andrade Neves. 1-6-4. Centro de Porto Alegre. Ou então ligue 3-3. 23-33-34. Se não Serra Consórcios. Melhor do que sonhar é realizar. Vem com o Grêmio pela esquerda. Bola tocada à frente ali. Para o tovilho de bona do Arthur. Arthur tabelou com Everton. Everton entrou na área. Bateu para o gol. Espalma Magrão. Além do bico da pequenária. Ele espalma para o fundo do escanteio. Defesa do jogo. Cola fixa. Distribuidor oficial de cimento. Simpor aí o Matheus. E com o Arthur. Colocando para o Everton já dentro da área. Méritos para o Magrão. Que saiu. Fez a parede. A defesa. Porque o chute do Everton foi forte. E tinha endereço certo. Escanteio. E o Grêmio vence o a zero. Informando lá Vitam Vitaminas. Cobrança do Leonardo Moura no primeiro pau. Não deu para o Cortes. Tira a defesa. Bola volta na esquerda. Aperta. O Grêmio vai insistindo do jeito que dá. Mas o árbitro deu a saída de bola. Arremesso lateral para o time do esporte. Vinte e cinco e cinquenta de jogo. César Cidade Dias. Grêmio um a zero. E o Grêmio conseguiu com o gol mudar um pouco a rotina do jogo. A equipe do esporte se desorganizou no meio campo. O Grêmio teve mais espaço. Léo Moura conseguiu jogar entre os volantes. E o Grêmio conseguiu agora uma outra oportunidade para ampliar o resultado. Preciso ter cuidado com os atacantes do esporte. Mas até o momento o esporte está mostrando muita dificuldade do ponto de vista defensivo. Se continuar assim a tendência é que o Grêmio consiga mais gols. É um bom jogo de futebol até o momento, Daniel. César Cidade Dias falou para a FAQ. Materiais de Construção e Tigre. Tigre para toda a obra. Grêmio aperta de novo. Agora o Grêmio se solta no jogo. Bola de Fernandinho. Dominou pela manhã esquerda. Pico da grande área. Bandeu. Passa Everton da bola. Passa Camilo também. Ela vai para o fundo. Tiro de meta para cobrar a equipe do esporte. Chamou o Matheus. Porque tem outro personagem no jogo desta tarde observando o duelo. É em Christian. Está em um dos camarotes. Camisa branca. Acompanhando também o confronto do seu novo clube. O Grêmio enfrentando a equipe do esporte. Vai fechar o contrato de empréstimo até o final do ano. A Turquia Sindical informando Paulo Pires. Vai Madrid mais um gol da Espanha. Mais um gol de Isco. Espanha 2 e Itália 0. Reforçando. Portanto, a Espanha não corre isco de derrota, Matheus. Essa é seu sacholau. Está aprovado. A Turquia informa. Impedimento para as reformas do Temer. A Turquia Sindical em defesa da educação pública. O Grêmio vence o esporte 1 a 0. 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o que o torcedor tem a dizer aqui na Arena do Grêmio, hein? Guilherme Chaves. Seu nome, amigo? Thiago. E aí, Thiago. O que está achando dessa vitória parcial do Grêmio 1 a 0? Acho que o time do Grêmio está bem. Tem que aproveitar para fazer mais gols. Só olha o Moura entrar um pouquinho mais no jogo e o Everton. Estão meio apagados. Está aí o torcedor. Falou no microfone da Bandeirantes. Daniel Oliveira. O jogo parou. Agora não para mais. O esporte recoloca a bola em movimento. Cobrança de falta. Meia esquerda. Oswaldo leva ao lado da grande área. Tenta girar bem para o corte. Edilson perde a bola pelo meio de campo ali. O Cortes, mesmo assim, a bola voltou para o esporte que recua o jogo no campo de defesa. E a bola fica para Ronaldo Alves, que põe na esquerda para o Henriquez. Diga, César. O Léo Moura joga num posicionamento muito parecido com o posicionamento do Luan na equipe titular. O mais difícil é sustentar esse nível de intensidade que o Léo Moura deu até o momento. Ele já começa a diminuir o ritmo. E isso é muito difícil para se manter para um jogador, principalmente da idade do Léo Moura. Vamos ver se o Grêmio consegue, aos poucos, jogar ali também com o Everton para dar uma acalmada no Léo Moura. Falou César Cidade Dias para a FAQ e materiais de construção. E Tigre, Tigre para toda a obra. Vamos chegando a 29 de jogo. O Grêmio vence o esporte por 1 a 0 aqui na Arena do Grêmio. Bola na esquerda. Tenta levar. Não consegue ter o êxito ali. Leonardo Moura ganha o lance. Não repique de bola. Everton encobriu. O Anselmo jogou na esquerda para Cortez. Ele toca frente para Everton. Recua o jogo para Leonardo Moura. Mais atrás ainda para Michel. Bola longa na esquerda. Tentou para Cortez. Vem para aliviar o lateral Samuel Xavier e a bola é do Grêmio no campo de defesa. Precisou pintar tintas Renner. É gol de placa em qualidade e acabamento. Tem mais vida a sua vida com tintas Renner. Grêmio vem com Everton. Tentou para Fernandinho na meia esquerda. Repate o zagueiro Ronaldo Alves da equipe do esporte. Que tem a bola no campo de defesa. Na esquerda Sander preso ali pelo Everton e pelo Edilson. Recua para o goleiro Magrão. Posto Catedral Imóvel. E a promoção pague 3 litros de óleo. E leve o quarto litro por nossa conta. Posto Catedral. Avenida Farrapos 440. Esquina com a Santo Antônio. Bola no lado esquerdo. Vem para o ataque Wesley para o time do esporte. Partiu na linha esquerda. Aproxima-se da área. Toca na meia direita. Prepara-se para bater na bola que tinha. E tocou na entrada na área para Diego Souza. Rebate o time tricolor completo. Lance Arthur. Toca Edilson para o lado onde está Ramiro. E o Grêmio se safa e vai para o jogo. Bola do Edilson. Bateu na perna do Arthur e foi para a lateral. Vem aí uma nova programação na Rádio Pandeirantes. FM 94,9 AM 640. Fique ligado. A partir de segunda-feira, 6 da manhã. Já tem muita novidade no rádio. Bola na esquerda. Esporte vem para o ataque. Está perdendo o jogo por 1x0. Está tentando empatar o jogo. Mas o Grêmio mostra-se perigoso na saída de bola. Wesley movimentou-se pela esquerda. Foi derrubado ali pelo Michel. E a falta para o time pernambucano. 30 minutos de partida. Grêmio 1x0. Bola do Osvaldo. Osvaldo para o Wesley. O Wesley bateu na frente para Diego Souza. Acompanhou. Presa entrou na área. Girou. Vai para o fundo. Levantou. Espírito. Plácio Marcelo Grói. Segura. Firme. Ataque perigosíssimo do time do esporte aí. O Simon Bianchini. Sempre procurando o Diego Souza. Puxou para o lado direito da área. Gremiça fez cruzamento para o centro. Uma cavadinha. Marcelo Grói foi lá. Defendeu firme. E volta a bola para o time tricolor no campo de defesa. Bate bola o baltinho. O futebol é sempre uma boa ideia. E boa ideia também é ouvir a bandeirante. Segunda-feira tem muita novidade no ar. Bola na esquerda. Fica para o toque de Fernandinho. No centro do campo com o Arthur. Arthur recorre. Vai bater. Bateu. Bateu. Bola do lado esquerdo para Bruno Cortes. A frente. Batendo bola curta para Leonardo Moura. Fintou no pico da grande área. Bateu na melu. A área para Ramiro. Levanta para o pé direito. Vem para o guardiçander para o time do esporte. Tenta sair para o jogo André. Para o time pernambucano é atingido. Um árbitro para e marca falta. Vamos ouvir mais um torcedor aqui na arena do Grêmio. Grêmio 1 e Sport 0. Guilherme Chaves. Seu nome, amigo? Raí. E aí, o que achou do gol do Edilson? Como é que está o Grêmio na partida? O Grêmio está tranquilo. Está um jogo meio morno, mas o gol do Edilson foi muito bonito. Espero que o Grêmio faça 2 a 0 para ficar mais perto do Corinthians. Está aí o torcedor que quer encostar no timão, Daniel. Ah, me permita discordar do querido torcedor aí. Eu acho que não. Acho que o jogo está interessante, César. Não está morno, não. Sem dúvida. Um belíssimo jogo até o momento. Um jogo de alternativas. Olha, o Everton agora tomou uma chegada por trás. Quem bateu foi o Sander. Isso é falta para amarelo, hein, Tio? Até porque disparou. Foi em altíssima velocidade o Everton. E Marpa está informando. Marpa Marcas e Patentes. Registra a sua marca, evite pelotarias. O segundo cartão amarelo do jogo é para o esporte. Quem toma? Agora me parece o lateral esquerdo do Sander. Ele mesmo. Eu acho que o árbitro te ouviu, viu, Daniel? É porque ele primeiro marcou a falta, depois deu o cartão informando Marpa Marcas e Patentes para o Sander. Então obrigado a audiência aí para o árbitro da partida. Está nos acompanhando aqui o André Luiz de Freitas Castro. E agora o André Luiz quer ouvir a opinião do César Cidade Dias. A liderança do Kahneman se viu claramente nesse lance. Ele já tinha feito pressão na arbitragem na primeira falta feita pelo Sander. E agora ele vai direto no árbitro pedir o amarelo. E tenho certeza que o grito dele pode ter ajudado. Essa falta é mais longa. É pela meia-direita. Prepara-se Edilson para soltar a bomba. Fernandinho não toma tanta distância assim para colocar a bola de pé esquerdo. Se for ele a bater. Três jogadores do esporte formando a barreira. Um árbitro mal autoriza. Fem bomba do Edilson. A bomba subiu. Explodiu numa cadeira aqui na Arena do Grêmio. Atenção torcedor ligado na Pandeirantes. Em nome de Sino Serra Consórcios. Melhor do que sonhar e realizar. Nós vamos conferir os números do mundo na bola. 34 minutos de partida. Aqui a Arena do Grêmio. É o primeiro tempo de jogo. Placar na Pandeirantes marca na informação de Sino Serra Consórcios. Um para o Grêmio. Edilson cobrando falta zero para o esporte Paulinho. Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. Intervalo em Madrid, Espanha 2 e Itália 0. A Sino Serra Consórcios está mais próxima de você. Visite a nova loja na Rua General Mandrade Neves. 1-6-4 no centro de Porto Alegre. O Ligue 3-3, 23-33-34. Edilson entrou na área. Meia lua bateu para trás. Everton tirou e é gol. Gol! Gol do Grêmio! Everton, numa jogada. Em que todos os jogadores do Grêmio abraçam o lateral direito Edilson. Ele ganhou a primeira bola. Na segunda ele deu uma meia lua no marcador. Foi para o fundo. Dentro da área rolou para o Everton que bateu forte para o gol. Sem chance para Magrão. 35 minutos. Um gol que certamente fará o Pedro Rocha sentir falta de jogar uma partida como essa. Um gol que certamente dá um gostinho ao Cristiano Volante. Novo reforço do Grêmio que está aqui na arena. Um gol para dar o prazer e a satisfação de ver um time com toque de bola. E muita entrega, muita luta se envolvendo. O Grêmio chega ao segundo gol. Dividui a diferença para o Corinthians. Será que dá um brasileiro também? Placar 35 agora. 2 para o Grêmio. 0 para o Esporte. A história do gol. Aqui na arena do Grêmio. Conta Matheus Trindade. Ah Daniel, mas que tarde para Edilson. Está sendo o cara aqui na arena. Já fez o gol. E agora fez uma jogada lá. Messi, companhia. Pelo lado direito. Primeiro pintou. Numa jogada só. Dois jogadores da equipe do Esporte. Aí sem mais nem menos. Uma meia lua no terceiro que aparecia para tentar afastar a bola. Cruzamento para trás. E o Everton apareceu. Um chute para botar a bola no fundo do gol. E o Everton reconheceu. Apontou para o Edilson. Abraçou o companheiro. Porque a jogada foi toda do lateral. Para o Everton fazer o segundo. Agora Grêmio tem dois. O Esporte não tem nada. Cesar Cidade Guia. O que mostra a capacidade individual do time do Grêmio. Se faltaram os atacantes. Se faltaram Luan e Barrios. Sobra a qualidade em quem? No lateral direito. O Edilson faz uma jogada magnífica pelo lado direito. Consegue enxergar sozinho o Everton. Que de chapa. De primeira. Faz dois a zero. Dois a zero no bom time do Esporte. Jogando praticamente sem atacantes. É a força do conjunto do Grêmio, Paulinho. Everton empata na tiraria do Grêmio na competição. Com o Fernandinho. Os dois agora têm seis gols. O Grêmio tem quarenta e três pontos na tabela contra cinquenta do Coringão. Banrisul Digital é o aplicativo que simplifica a sua vida com toda a segurança. Banrisul. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Bola do Grêmio. Vem para o ataque de novo. Bola no meio de campo. Toque curto. Feito para o Everton. Autor do gol. Esse bate para o lado direito e toca. Bola na mega direita para Michel. Jogou com a frente. Repicou a bola. Pegou pela direita. Everton tira o corpo. Oswaldo no combate. Bate no Everton. Vai para fora e é lateral para o Esporte. Grêmio dois a zero aqui na arena. E vamos ouvir o torcedor na Bandeirantes. O Guilherme Chaves. Vamos ouvir mais um torcedor aqui. Seu nome, amigo? É Ingo. E aí, o que é que está achando desse dois a zero? Está muito bem. O time está suprindo a ausência dos principais. Os jogadores aí estão jogando muito bem. Está aí o torcedor no microfone da Bandeirantes, Daniel. Falando também para as rádios Fortaleza, FM, Seberi, Mania de Itaqui, Santo Ângelo de Santo Ângelo, 9FM de Itapejara, Rádio Fã de Cachoeira do Sul, Rádio Minuano de Rio Grande, Rádio Cachoeira de Cachoeira do Sul. São as emissoras que integram a rede Bande Satsub e levam o som da Bandeirantes para o Rio Grande do Sul. Catarina, Santa Catarina nos ouve. Rádio Imigrantes de Turpo, Rádio Momento, FM, Xancherê e Aliança Concórdia. Jogo parado, tem falta pela esquerda, equipe do Grêmio. Para bater na bola pela esquerda, Bruno Cortes. Ele faz a cobrança. Joga a bola no campo de defesa para o giro de corpo ali do Arthur. Chegou a bola até o Ramiro porque recebe do Michel. Michel devolve a bola no campo de frente. Edilson com o peito para Leonardo Moura, tenta levar o rebate e fica com a bola dominada. A equipe do esporte. Bola pelo lado esquerdo, está prendendo a jogada frente. A lateral do campo estava por Nalsander. Bola do Anselmo. Anselmo para Ritieri. Ritieri para o André. André bate do lado do campo para Samuel Xavier. Voltou para o André. Linda finta do André, hein? Passou bonito pelo Fernandinho. Bola do André. André prendeu pela meia-direita. Sem alternativa de jogo. Recua a bola para o Wesley. Mais atrás ainda para o Anselmo. Mas a bola está no campo de ataque. Trinta e nove minutos e meio de jogo. O Grêmio vence o esporte. 2 a 0. Vem dominando o time pernambucano no recuo do Wesley. A bola fica restrita ao campo de defesa do esporte. Informando. Técnico Wanderlei Wichemburgo que após o segundo gol voltou para Casamata. Está sentado. Não fez nenhuma reação após tomar o 2 a 0. Na informação Porto Travel. Sanar Fidelizio. Programa de vantagens que garante até 70% de desconto em medicamentos. Lá vem o Grêmio Everton. Ligou pelo lado esquerdo. Tenta pegar o Fernandinho. Pegou o lateral da grande área. Bateu uma traça. A bola sobrou no toque. A frente para o fundo vem Michel. Ele ganha a jogada. Protege ao lado da grande área. Retarda o jogo para Cortes. Cortes na meia-esquerda. Bateu bola para o Marturo. Disparou na ponta. Precou o Marturo. Girou o pico da grande área. Retarda o jogo. Põe a bola no meio para o Bedilson. Bedilson para Camilo. Camilo gira o corpo. Levanta na área. Tina defesa. E a bola volta para o time pernambucano. Garemandi cabeça intercepta a direção da bola. Camilo bateu uma alta. Vem para o Fernandinho. Na área está impedido. Anulado o ataque do Grêmio. Porto Travel. Turismo a um passo de qualquer lugar. Já já vem o Paulo Pires para comandar o intervalo da Bandeirantes. O melhor intervalo do rádio de dois para o Grêmio zero para o time do esporte. O Paraná ouve a Bandeirantes pelas rádios Guaçu em Toledo. E Cristal na cidade de Marmeleiro. Multissom o melhor em áudio, vídeo, CDs, DVDs, instrumentos musicais e celulares. Os melhores preços e condições de pagamento. Confira uma das mais de 130 lojas Multissom. Vem o esporte de novo. Bola pela direita. Osvaldo para Diego Souza. Na meia lua da grande área. Vem para o corte. Presalhe via Leonardo Moura. A bola cai para o pico da grande área. Prende a bola Wesley. Wesley ao lado da área. Joga para o fundo. Vem para a cruzada. Bento baixo. E segura firme o coleiro da equipe do Grêmio. Marcelo Groi. O craque do jogo é o craque de Pascoal. E com o De Pascoal você pode confiar. O Groi fez uma ligação direta no peito do Everton. Ele estava sozinho no ataque. Recua a bola. Cortes prende pelo lado esquerdo. Campo de frente. Retarda a bola curta. Vai de pé em pé. Leonardo Moura mais atrás ainda para o zagueiro Bressan. Bressan põe a bola no meio de campo para Michel. Michel recorre e vai bater. Bateu na esquerda para Bruno Cortes. Poderia tentar jogar ofensiva. Recua para Michel. E o Grêmio tem a bola no campo de defesa. Delias Estralite 100% sem amianto. Qualidade e resistência para a sua obra. Estralite confiança para o seu lar. Arturo dominou. 42 minutos de jogo. O Grêmio 2 a 0. Bola no centro do campo. Michel bateu a frente para Fernandinho. Voltou para Michel. Michel tem a bola. Abriu na esquerda para Bruno Cortes. Levou na lateral do campo. Aproxima-se do pico da grande área. Prepara-se para fazer o cruzamento. Bate de pé esquerdo. Atrasa a bola e recua o jogo. O Grêmio vai envolvendo o time do esporte. Com toque de um lado a outro. No campo do time pernambucano. Nesse primeiro tempo em que o Grêmio vence pelo placar de 2 a 0. Atenção, torcedor ligado na Bandeirantes. Em nome de Sinon Serra Consórcios. Melhor do que sonhar é realizar. Nós vamos conferir os números do mundo na bola. O Grêmio segurou a bola e se atrapalhou. O esporte retomou. Partiu na esquerda. A bola curta lá. André participa do lance. Põe para o Wesley. O Wesley recorre. Olha Diego Souza aberto pela esquerda. Preferiu. Bola para Sander. Dividiu com Ramiro. Pegando o notável do Grêmio. Segura a bola do campo de defesa. 43 minutos e 20. Primeiro tempo de jogo aqui na Arena do Grêmio. O placar na Bandeirantes está marcando 2 para o Tricolor. 0 para o esporte, Paulinho. No próximo final de semana, sábado, Vasco recebe o Grêmio no Rio. Portanto, tem Grêmio e Vasco lá no Rio. E o Corinthians também joga fora de casa. Tem clássico domingo contra o Santos. O Grêmio aperta, recuo de bola. Michel de pé esquerdo. Menga esquerda. Planteu para o gol. Explodiu em cima da zaga do esporte. Nocaute. Levou a nocaute ali dentro da área. O jogador do time pernambucano. Chogo para 44 minutos de partida. O Grêmio vence 2 a 0. O esporte assinou Serra Consórcios. Está mais próxima de você. Visite a nova loja na rua General Andrade Neves, 164, no centro de Porto Alegre. O Ligue 3, 3, 23, 33, 34. Se não Serra Consórcios, melhor do que sonhar é realizar eletrônico. O Bandeirantes marcando 16 e 45. Hora oficial do Brasil. O Grêmio vence o time do esporte por 2 a 0. Vem aí uma nova programação na rádio. Pandeirantes FM 94,9 AM 640. E segunda é a via de estranha do Bande Esporte Show. Das 5h30 da tarde. Às 5h30 da tarde. Às 7h da noite. Com apresentação de... Aí está. Mr. P com Alex Pajé, Ribeiro Neto. E a equipe de reportagem Bandeirantes. Dupla Grenal de um jeito mais leve para você. Aí está. Bande Esporte Show. Segunda, 5h30 da tarde na rádio Bandeirantes. Mais três. Mais três. 48. Nós vamos então. O Grêmio com a situação confortabilíssima no jogo. 2 a 0. O esporte, ele ameaça até um determinado período. Depois, não tem aquela penetração. Porque a defesa do Grêmio não deixa, não é, César? Sem dúvida. O Grêmio faz uma partida, do ponto de vista defensivo, totalmente controlada. E teve, nas individualidades, três delas, muito... Um belíssimo primeiro tempo. A partida do Edilson é exemplar. A partida do Arthur é exemplar. E a partida do Corteiro é exemplar. 30% da aposta de bola que o Grêmio teve são desses jogadores. Praticamente 40%, mais até do que 30%. Ou seja, o Grêmio construiu, em cima dos laterais e do seu volante, essa grande distância que teve em relação ao esporte no primeiro tempo. César Cidade Dias falou para a FAQ. Materiais de construção e Tigre. Tigre para toda a obra. O Grêmio tem a cíbala do Léo Moura. No peito do Ramiro. Jogou para o interior da área. Antecipa-se. Ronaldo Alves de cabeça e recua para o goleiro Magrão. E a galera queria uma falta ali. Me pareceu, viu, Daniel? Para mim, falta em cima do Ramiro. O Ramiro dominava a bola. O jogador do esporte só foi no corpo do jogador gremista. Para mim, falta não marcada. E o Grêmio reclama também no lance anterior do Anselmo. Uma chegada dura no Fernandinho, segundo o Arthur na bola. Precisou pintar. Tintas Renner é gol de placa em qualidade e acabamento. Dê mais vida a sua vida com Tintas Renner. Bola dominada pelo esporte. 46,5 minutos. Para terminar o primeiro tempo, o Grêmio 2 a 0. Jogando a bola na ponta direita. Recorde Bruno Cortez ao lado da grande área. O juiz deu uma falta de ataque. Portanto, é falta para cobrar o... Não, ele deu para o esporte. Órbito confirmou falta para o time do esporte. E vem bora no interior da área do Grêmio. É falta perto do pico da grande área. Lá pelo outro lado, hein, Osain. Bom, Piaquini. Centroavante, André, deixou a grande área. Caiu pelo flanco direito. Tinha sua marcação o Bruno Cortez. Houve sim a dividida, mas um leve toque do Cortez em cima do atacante da equipe pernambucana. Vai Osvaldo para a cobrança. Bola aérea na defesa gremista. Osvaldo vem para bater na bola, hein. É na ponta direita. Vem a formação da barreira única. É o Artur que forma a barreira pela direita no interior da área. Prepara-se para bater o time do esporte com Osvaldo. Lá vem o Osvaldo para a cobrança de falta. Não aguardo da autorização do árbitro. O Grêmio vence o jogo pelo placar de 2 a 0. Aqui, Bandeirantes, FM 94,9 AM 640. Vem para a bola, Osvaldo jogou no pico da pequena área. Subiu o Cortez e tirou. Volta a bola para o Osvaldo. Recua o jogo no centro do campo. O esporte tem a bola no campo de defesa com o Sander. Jogou a frente e tira Walter Kahneman. Mordendo, peleando. Estilo e espírito guerreiro de Walter Kahneman. Vem para o corte. Pressão para o time do Grêmio. Joca no ataque. A bola vai sair para a lateral 48. E termina o primeiro tempo aqui na Arena do Grêmio. André Luiz de Freitas Castro. Aponta o centro do gramado. O Walter Kahneman chega lá perto do árbitro. É o Pressão que saiu, não é? Pressão, Pressão número 22. O Kahneman agora passa ali no círculo central do campo. Ameaça se deslocar até o árbitro da partida. Jogadores vão deixando o campo. E o Grêmio vence o time do esporte pelo placar de 2 a 0. Aqui na Arena do Grêmio. Passando a bola para Paulo Pires. Comandar o intervalo na Bandeirantes. De 2 para o Grêmio, 0 para o Esporte Recife. Futebol é na Bandeirantes. 11 minutos para 5 da tarde. Temperatura dos 23 graus e 7 décimos. Aqui nos altos do Morro Santo Antônio em Porto Alegre. É o intervalo Bandeirantes. Vai dando o Grêmio na Arena. É jogo atrasado na 22ª rodada. O Grêmio tem que vencer para se aproximar do líder Corinthians. E é justamente o que está fazendo. 2 a 0 neste primeiro tempo de partida. O Coringão agora tem 50 pontos contra 43 do Grêmio. A diferença fica em 7 pontos. Faltando 16 rodadas para o final da competição. O Grêmio se aproxima do Corinthians. Abre 8 pontos de vantagem sobre o Flamengo. O Flamengo que é o 5º colocado que tem 35 contra 43 do Grêmio. E o Tricolor vai abrindo 12 pontos de vantagem sobre o 7º colocado. Que é o Botafogo que tem 31. Sempre lembrando. Os 4 primeiros do Brasileiro vão para a Libertadores. Direto para a fase de grupos da Libertadores. 5º e 6º colocados vão disputar a chamada Pré-Libertadores. 10 para 5 e o destaque do comentarista César Cidade Dias. Paulinho, o grande destaque da primeira etapa foi a grande partida de alguns jogadores. Arthur, Bruno Cortes, Edilson e Michel comandaram o jogo. Comandaram o jogo. Toda a construção de jogada foram feitas pelos volantes e pelos laterais. E a equipe do Sport não conseguiu passar dali. Mesmo com a qualidade de jogadores do porte de Diego Souza, de André, de Oswaldo. Não conseguiu passar dali. O Grêmio, a partir dos seus volantes e dos seus laterais, conseguiu alguma opção. Nós íamos com muita dificuldade. Eu e o Daniel conversávamos sobre isso. O Grêmio teria dificuldade de criar jogados. O Grêmio teria dificuldade de concluir. Por quê? Porque tem dois atacantes de ofício no campo nesse momento. E mesmo assim, o Grêmio não só fez dois gols, como criou oportunidade. No primeiro tempo, Edilson. Em seguida, César Cidade Dias amplia. Sua análise do primeiro tempo, aqui na Bandeirantes, na Rede de Bande Satsui, também projeta a segunda etapa. E vitória parcial, por enquanto, do Grêmio. 2x0 na Arena, diante do Sport Recife. Vamos para a galera. Guilherme Chaves e o torcedor do Grêmio. O torcedor tricolor, como viu, esta vitória parcial aí na Arena. de 2x0 para cima do Sport do Projeto do Luxemburgo, Guilherme. Torcedor feliz e com calor, viu, Paulo Pires? Está muito quente nesse momento na Arena. Vamos chegar aqui. Seu nome, amigo? É Jaime. É Jaime. Vem de onde? De Porto Alegre mesmo? Porto Alegre mesmo. É Jaime. O que você está achando desse 2x0 parcial, vitória do Grêmio? Bom, o jogo começou parelho. O Sport oferecendo alguma resistência. Mas depois daquele foguete do Edilson, naquela falta da entrada da área, o Grêmio tomou conta da partida, dominou o jogo, foi para cima, ampliou o marcador e agora é só segurar. Vai sair mais algum no segundo tempo? Olha, vamos com calma, vamos com tranquilidade, segurando o jogo, tocando a bola que eu acho que acontece mais alguma coisa aí de alegria para o nosso torcedor. Está certo. Obrigado. A gente vai pegar a gurizada aqui. Seu nome, parceiro? André. E aí, André, 2x0, o Grêmio sem Pedro Rocha, sem Barrio, sem Luan. A gurizada está dando conta. Todo mundo está dando conta. O time está mostrando o futebol. Está bem gostoso de ver o Grêmio jogar. Acho que a vitória é só consequência do trabalho que está sendo feito. Está sendo feito um trabalho muito bom. Está aí o torcedor, Paulinho. Esse é o Borossia pelo seguinte. Pedro Rocha. A mãe do Pedro Rocha, o pai do Pedro Rocha nesse momento, e o próprio Pedro Rocha, eles estão nesse momento no interior do gramado da Arena do Grêmio, a despedida de Pedro Rocha. Uma cena muito bonita. O reconhecimento do Grêmio é um jogador que foi importantíssimo na quebra de uma marca histórica, conquistando a Copa do Brasil ano passado. E nesse momento, o Pedro Rocha vai para o centro do campo, acompanhado dos familiares, quando o telão exibe imagens de Pedro Rocha com a camisa do Grêmio naquela atuação monumental do Pedro Rocha contra o Galo Mineiro. Tem o cartaz ali, né? O recado, seu Gessé e algo em russo. Acho que daqui a pouco, algum colega russo que vai acompanhar imagens nas redes sociais pode traduzir aí para a gente. Ou você, Daniel, que fala bem em russo. Deve ser o seguinte, viu? Pelo meu conhecimento da língua russa, viu, Daniel? Seu Gessé pode anotar no caderninho. Tudo bem. Uma cena bonita, né? O Grêmio está valorizando esse garoto, né? Foi importante, jogador que sofreu muito com a pressão da torcida, mas teve a capacidade, a humildade, com muito talento de dar a volta por cima, não é, César? E se firmaram como um jogador de uma qualidade para lá de lojável. Valeu, Pedro, nesse momento no telão aqui na Arena do Grêmio. Não me lembro do Grêmio ter feito isso com o jogador recentemente, né? Sem dúvida. Essa imagem é emblemática para o torcedor da Arena e para o torcedor que está em casa nos ouvindo. Um jogador que foi vendido pelo Grêmio, foi vendido essa semana, deixou de ser atleta do clube, ou seja, o torcedor garante que quando se tem caráter, quando se é respeitoso com as cores do clube, mesmo saindo, o clube sabe valorizar e o torcedor sabe valorizar. Uma imagem emblemática e uma imagem que diz muito, principalmente para os atletas que estão começando. É importante ser ético, é importante ter respeito com o clube que o projetou, e Pedro Rocha hoje recebe o aplauso em pé de toda a Arena, porque foi um menino sempre muito respeitoso com as cores do clube. O aplauso e reconhecimento ao Pedro Rocha, até porque ele nunca forçou a barra para sair do Grêmio, né, César? Isso foi importante, na verdade, por isso que o torcedor reconhece o que fez o Pedro Rocha pelo Grêmio e justamente o aplaude nesse momento em que ele deixa o tricolor com 126 jogos e 32 gols marcados, sendo que aqueles dois lá em BH que deram ao Grêmio o título da Copa do Brasil depois de uma fila de 15 anos sem títulos importantes. Sem dúvida, Paulinho, e os números dele mostram isso, mas o que é mais importante da gente salientar é que quando começam essas discussões de renovação, o próprio Pedro Rocha passou por isso há um tempo atrás, e ele foi valorizado e muito valorizado pela Arena, hoje aplaudindo, porque ele fez o que podia dentro do campo e foi vendido da maneira correta, cristalina, transparente, e hoje ele está aí sendo aplaudido, valorizado, mesmo não sendo mais jogador do Grêmio. E quem é jogador do Grêmio? O Edilson, que marcou o primeiro gol. O senhor falou, o foguete do Edilson, uma bomba, um golaço do Edilson. Bruno Cortes trabalhando pelo meio, partiu em Chaconamba, agora ligou na meia-lua da grande área, o Fernandinho foi derrubado! Ele foi derrubado na meia-lua da grande área, meio passo seria pênalti! 19 minutos e 40, Fernandinho vai para a bola na cobrança, ele falta, mas quem correu foi o Edilson do Arrasto! GOOOOOOOL! O do Grêmio! 19 minutos e 50! Primeiro tempo de partida! Era uma falta em linha reta e foi um torpedo! Um torpedo do Edilson para marcar o primeiro gol do Grêmio. Ele marcou o primeiro e o segundo foi marcado por Everton. A 19, o Edilson fez 1 a 0, aos 35, Everton ampliou! O Edilson entrou na área, meia-lua, bateu para trás, Everton tirou e é gol! GOOOOOOOL! Do Grêmio! Everton, numa jogada em que todos os jogadores do Grêmio abraçam o lateral direito do Edilson! Ele ganhou a primeira bola! Na segunda ele deu uma meia-lua no marcador! Foi para o fundo! Dentro da área, rolou para o Everton que bateu... 2 a 0 para o Grêmio no primeiro tempo, para cima do Esporte Recife, 50 pontos tem o Corinthians, 43 tem a equipe do Grêmio, 7 pontos à vantagem do Coringão, faltando 16 rodadas para o final. César Cidade Dias, chegamos agora a quase 10 minutos de intervalo, 9 minutos e meio de intervalo na Arena, para Grêmio 2 a 0, para cima do Esporte Recife. Eu sempre separo placar de desempenho. Placar é uma coisa, resultado é uma coisa, desempenho é outro. Mas eu quero te saber o seguinte, o Grêmio de campo, o desempenho do Grêmio, como se comportou esse time do Grêmio no primeiro tempo? Lembrando que, do time considerado titular, estão fora Jeromel, Luan, Lucas Barros, e aí eu vou colocar também o já negociado Pedro Rocha, César. Pois é, Paulinho. Hoje passou uma sensação de que seria muito difícil o jogo, principalmente pela falta de opções de atacantes. O Grêmio sem Luan e sem Barros perde força, sem Pedro Rocha, naturalmente, perde força. Mas vamos tirar o Pedro Rocha aí, que está sendo aplaudido e já não é jogador do Grêmio. O Grêmio perde força. E a expectativa se tinha era o quê? Como fazer gol, como proporcionar perigo à zaga da equipe do esporte. E o que a gente viu, surpreendentemente, foi os laterais jogando uma grande partida e criando as principais opções de jogo. Os laterais viraram atacantes. Não só pelo gol de falta, que o Edilson é um exímio-batedor de falta, mas pela jogada do segundo gol. Edilson vai no fundo do campo, chega quase na beira da pequena área e joga para trás, para Everton, que faz uma boa partida, Everton hoje. E Everton faz o segundo gol. O Grêmio conseguiu se... Não seria nenhuma injustiça. O esporte, por que hoje não realiza uma boa partida? Por quê? O esporte tem na figura do Diego Souza O seu maior responsável pelas jogadas brilhantes, pela armação e é responsável em colocar o André em condições de realizar, em condições de chutar, de finalizar contra a meta adversária. Mas o Diego Souza está muito bem controlado pelo Michel. O Diego Souza muitas vezes saiu lá para o lado direito, não conseguiu vida boa no lado direito, veio para o lado esquerdo, também não conseguiu nada. Centralizado, muito bem controlado pelo Michel, também não realizou nada. Então, fica aí o time do esporte, órfão, de uma boa jogada do Diego Souza, que poderia, poderia, eu digo, proporcionar ao André, que é o matador do time do esporte, a possibilidade de marcar um gol, de pelo menos fazer um arremate contra o gol defendido pelo Marcelo Groi. Marcelo Groi, que nesse primeiro tempo foi um mero assistente da partida. Marcelo Groi não pagou o ingresso e está assistindo gratuitamente essa partida aqui na arena. O time do esporte, certamente, irá sofrer alguma modificação agora para esse segundo tempo. E eu, inclusive, olhava com atenção os reservas do esporte e me dava conta que na reserva do esporte está o Neymar, como eles chamam lá, o Neymar do Nordeste, que é o Rogério. Rogério que teve uma boa passagem no São Paulo e voltou para o esporte e é um jogador de muita velocidade. Aliás, uma velocidade que hoje não foi empregada pelo Osvaldo. Eu esperava muito no Osvaldo, porque o Osvaldo é um jogador que joga aberto pelo lado esquerdo, tem uma grande velocidade, bom controle da bola, mas também o Osvaldo hoje nada fez, pelo menos até esse momento. Então, eu acredito que o professor Luxemburgo, nesse momento, esteja conversando com os seus jogadores e eu não descartaria, não, que o professor fizesse uma alteração. por exemplo, o Rogério poderia entrar, poderia entrar também o Lênin, que é um jogador muito veloz, muito rápido, que tem bom controle da bola e que poderia causar aí uma certa preocupação para essa defesa do Grêmio. Aliás, a defesa do Grêmio, nos momentos em que foi chamada em causa, que foi chamada a fazer alguma intervenção, teve na figura do Bressan um jogador bastante atento, um jogador que não errou nada, inclusive, em um determinado momento desse primeiro tempo, ele foi aplaudido, aplaudido, olha o Bressan, aplaudido, ovacionado pela torcida do Grêmio, porque ele fez uma jogada parecida com aquelas que faz o Jeromel, ou seja, ele saiu com a bola dominada de trás, chegou até o meio do gramado com ela nos pés e serviu depois um companheiro. E a torcida gostou, a torcida gosta dessas coisas. Então, o Bressan vagarosamente está começando a ganhar a confiança do torcedor gremista e, sinceramente, o Bressan que foi utilizado no último jogo do Grêmio, o jogo que o Grêmio foi eliminado pelo Cruzeiro, o Bressan não comprometeu, não comprometeu mesmo. E hoje faz aí o Bressan uma boa partida. Os dois laterais do Grêmio, já falei, o jogador mais positivo é, sem dúvida, o que joga pelo lado direito, que é o Edilson. Não gostei muito, foi do Léo Moura. Naquela posição onde está colocado o Léo Moura, o Léo Moura pouco participou, pouco tocou na bola, esperava um pouquinho mais do Léo Moura, mas não foi aquele Léo Moura de outras ocasiões. Bom, os dois times estão voltando para o gramado, acredito que o Esporte volta com a mesma equipe, porque não temos informação do nosso repórter, e a bola agora passa para ele, o menino, o menino de ouro da nossa Rádio Grenal, Ângelo Afonso. Valeu, Roberto Pato Moura, comentarista, grupo Aspecir, tudo pronto para o segundo tempo, a bola vai rolar, Esporte sai da esquerda para a direita do seu Rádio de Norte para a sua André Castro, apitou! Rádio Grenal! Apaixonada pelo futebol no FM 95,9, nós somos a Rádio Grenal no comando da rede do futebol, os gremistas ligados dizendo, vai com amor, Tricolor! E o Tricolor está ganhando 2 a 0 sobre o Esporte, e o Esporte mexeu, Henrique! Duas vezes, viu? Saiu um anzico... Segura o ataque do Grêmio, então, porque Everton de perna canhota, tentou o passe, bateu no Henrique, voltou para Fernandinho, na esquerda, atirou por cima do gol, confirma as trocas do Pó, fechou, Pereira! Saiu o Anselmo, número 8, e também saiu o número 10, Osvaldo, entraram no Esporte, Everton Felipe 97, e o Patrick Nascimento, 88, duas trocas para Multisson, sempre perto de você! Então, vamos lá, o Everton Felipe é 97, exatamente, e o Patrick Nascimento é 88, ou só o Patrick, né? Pode ser, né? Patrick 88, Patrick, até ele explicar esse N, né? Faz só o Patrick mesmo. Você ligado na Rádio Grenal, é bola para o Grêmio, que começa tudo novo, de novo, Kahneman recua para Marcelo Groic, bate de perna esquerda para frente, Richelli rebate, a bola fica para o Grêmio, Léo Moura bate para Ramiro, que recua de novo, o passe feito agora pelo Arthur, abriu ao lado direito para Edilson, Edilson esticou para Ramiro na ponta direita, esticou em velocidade contra Sander, que ganhou por baixo e ficou com a bola na roubada de bola, Sander leva para o meio, agora acaba empurrado pelo Ramiro e sofre a falta que o esporte cobra na esquerda de defesa com um minuto e meio do segundo tempo, e essas duas mudanças de Vanderlei e Luxemburgo, o Pato Mourinho. Pois é, eu esperava a entrada do Rogério, eu esperava a entrada do Lênin, mas o treinador Luxemburgo preferiu a presença do Everton Felipe, ele que já passou aqui pelo Internacional, ele é um jogador mais agudo, talvez esteja o Luxemburgo à procura de um jogador mais agudo na tentativa de preocupar a defesa do Grêmio. O Patrick também é bom jogador, não é mau jogador não, então tenta aí desesperadamente o treinador Vanderlei e Luxemburgo a preocupar um pouco os defensores do Grêmio que até esse momento praticamente assistiram a partida dentro do gramado sem pagar o ingresso. Pato Mourinho para grupo aspecir um banho de bola em Previdência, seguro de vida e empréstimos, dois minutos e meio do segundo tempo na Arena 2 a 0 Grêmio, Arthur passa errado pela esquerda de defesa, Samuel Chavé do Menon Richelli fez o passe, não chegou no Diego Souza, Fernandinho ganhou a bola, e aí foi puxado, a falta do Patrick em cima do Fernandinho foi marcada, Henrique. Foi, foi marcada lá do esquerdo de ataque e falta para o Tricolor, Grêmio 2 a 0. Grêmio na frente, Grêmio se aproximando do líder Corinthians e querendo mais, Ramiro, pelo, corta a luz para Edilson, na ponta direita, esticou, balançou contra a marcação, cruzou Edilson, corta por baixo o Richelli, ficou para o pé do Arthur, de pé direito, tirou a bala, explodiu no Richelli, foi para a área de ataque do Grêmio, corta Ronaldo Alves para o Esporte, sobra do Grêmio pela esquerda, Bruno Cortes para Fernandinho na canhota, deu as costas para a marcação, Fernandinho voltou para o Cortes que passou a canhota em cima da bola e fez a bola chegar em Michel, Michel tocou para Arthur, Arthur acabou desarmado, Michel rebateu de novo, de pé na canhota, esticou na esquerda para Fernandinho que perdeu, perdeu para o Samuel Xavier que acabou sofrendo falta cometida pelo Everton e assim é bola para o Esporte na direita defensiva, bola para o Leão da Ilha do Retiro, com o Mamanco não tem jogo difícil, qualquer obra fica fácil, com o Mamanco você está com a Rádio Grenal no Campeonato Brasileiro, bola para o Esporte agora, no lado esquerdo de defesa, o Everton Felipe recou para o Patrick, Patrick de pé na canhota voltou atrás para Ronaldo Alves, Ronaldo Alves busca Everton Felipe no meio campo, Everton Felipe bate para Wesley, Wesley domina no campo ofensivo, recua para Patrick, nascimento, Patrick de pé na canhota, joga ainda mais à frente para André, André perde para Arthur, Arthur dá o combate, fica com a bola, sai contra dois jogadores, tabela com o jogador que era o Léo Moura, depois tentou a devolução o Léo, a bola foi forçada, cortou a defesa do esporte, o Léo Moura quase roubou de novo, ficou para o Samuel Xavier que lançou na direita de ataque, forte demais, não deu para o Diego Souza, ficou para Marcelo Grói, o arqueiro do Tricolor, 4 minutos e meio, 2 a 0, Grêmio, gols de Edilson e Everton no primeiro tempo, Arthur recebeu no meio, pediu falta, o árbitro não deu, ganhou um hit, ele ficou para Diego Souza, esse para o Patrick, Patrick para Everton, Felipe desarmado pelo capitão Ramiro que volta com Edilson, Edilson para Arthur, abriu para Ramiro, Ramiro errou, passa a bola, voltou a ser de Patrick para o esporte, Patrick passou para André na parede, recuou para Diego Souza no corredor central de ataque, abriu ao lado direito para Wesley, Wesley levou para o pé esquerdo, atirou para fora, pelo chute do Wesley, ainda bem para o Grêmio que foi para fora, ao lado direito da meta de Marcelo Gróia, aos 4 minutos de jogo. Mas para assustar um pouquinho o Marcelo Gróia nesse jogo, até agora não havia feito uma defesa difícil e sexy sem fazer, mas a bola passou perto do lado direito, alto do Grêmio, e Ângelo, daqui a pouco eu falo sobre os desfalques que o Grêmio tem também na comissão técnica. Me parece que o esporte desse segundo tempo irá ser uma equipe um pouco mais corajosa, coisa que não foi no primeiro tempo, me parece. Falou Pato Moura e para a Grupa Aspecir, bola para o Grêmio, pela esquerda Everton, o Cebolinha mandou para Fernandinho que recua com Bruno Cortes voltando na esquerda da zaga com Kahneman, Kahneman para Bressan no círculo central, de pé direito, Bressan lançou Fernandinho na canhota, a bola correu, e aí o Fernandinho não alcançou essa lateral para o esporte. Fale agora, Diogo Rossi, sobre os desfalques na comissão técnica do Grêmio, Diogo? Exatamente, o preparador físico titular do Grêmio, Rogério Dias, está com a seleção, então hoje Mário Pereira coloca os jogadores aqui no aquecimento e também o massagista. O Marquinhos está com a seleção, por isso José Flores é o massagista titular. E ainda do staff teria o Fernandão, né, o segurança? Perfeito. Pois é, o Grêmio cheio de selecionáveis, não é só o Luan não e nem o Bairros com o Paraguai. Tem membros da comissão técnica e do staff que acompanham a seleção brasileira. E agora o Grêmio tem tiro de meta para cobrar Marcelo Grói vai para a bola e você ligado no comando da Rede do Futebol a Rádio Grenal de Henrique Pereira. Além do presidente Romildo que é chefe da delegação. É verdade, rapaz. Ele vai até a Colômbia agora, certo? Isso, exatamente. Muito bem, tem mais o presidente Romildo, quer dizer, já são pelo menos seis selecionáveis entre jogadores, dirigentes, membros de comissão técnica e ainda do staff, rapaz. Marcelo Grói vai para a bola em tiro de meta de pé direito, despacha para o ataque, subiu Michel, desviou de cabeça, ficou para o Léo Moura. Léo Moura protegeu, foi empurrado pelo Patrick, pediu falta, o árbitro não deu. Bola do esporte, Richelli passou para o André, foi desarmado, a bola ficou para o Arthur. Arthur recua para Brissac que bate para o Ramiro, Ramiro com o Arthur de novo, o rei no meio campo, Arthur recua para Kahneman, Kahneman para Arthur, volta na esquerda de defesa para Bruno Cortes, que despacha para o ataque do Grêmio, foi empurrado o Léo Moura, foi empurrado o Léo Moura, claramente, falta do Henriquez em cima dele, bola para a equipe do Grêmio. Você ia fazer um comentário sobre os selecionáveis do Grêmio, Pato? Não, não, eu queria fazer só referência àquela entrada majestosa do Pedro Rocha, que foi ovacionado para a torcida do Grêmio, agradeceu ao Pedro Rocha todo o carinho que a ele foi dedicado nesses anos, e eu gostaria, sinceramente, viu, Angelo Afonso, que tudo terminasse bem também com o Luar. Falou muito bem, Roberto Patomouro e para a Grupa Especira é lateral para o Grêmio, Bruno Cortes jogou para o ataque, não deu para o Everton, a bola fica de graça para Ronaldo Alves, que deixa chegar nas mãos do goleiro Magrão, o camisa 1 do Esporte Clube do Recife. Magrão já soltou tranquilamente a bola para Ronaldo Alves, que de pé direito na direita da zaga despacha para o ataque, Kahneman cortou de cabeça para o Grêmio, sobra do tricolor com o Arturo, o rei do meio campo, recua para Edilson na direita de defesa, Edilson partiu para o ataque, passou da linha divisória, fez o passe para Ramiro, o capitão do Grêmio faz a abertura ao lado direito, domina agora a Léo Moura, volta para Léo, Léo Moura volta com Bressan, Bressan com Ramiro, de novo recua, bate a bola para Bressan, que toca na esquerda da zaga com Kahneman, Kahneman busca Ramiro, que começa tudo novo, de novo, com o goleiro Marcelo Brói, tem todo o tempo do mundo para dominar e na sua área de pé direito, jogar para o ataque, buscando Fernandinho, Fernandinho vai contra Samuel Xavier, que fica com a bola, mata no peito, chega antes do Fernandinho, recua para Ronaldo Alves, Ronaldo Alves agora estica para Diego Souza, chegou para ganhar bem Kahneman, só na bola, Diego Souza até desistiu do lance, Kahneman para Everton de letra, era para o Léo Moura, atropelado Léo Moura pelo Rodrigues, pelo Henriquez, e o árbitro deu essa falta, né, do Henriquez no Léo Moura, confirma Henriquez? Confirmo, falta para o Grêmio, falta em cima de Léo Moura, jogadores do esporte vão para cima do árbitro, mas a falta está marcada, lado esquerdo de ataque, vem ele, Edilson. E você ligado na Rádio Grenal, para a Loto Fácil da Independência, prêmio estimado em 75 milhões, e não acumula, atenção ouvinte da Rádio Grenal, no interior do Rio Grande, com a Rádio Vang de Marau, o Pacaraí de Dom Pedrito, Fortaleza de Seberi, e ainda a Rádio Caveirá de Rosário do Sul, falta para o Grêmio, o Léo Moura, pé direito, jogou na segunda trave, Magrão pegou firme, aos nove minutos, Pereira. O segundo andar, também no segundo lado, o poste esquerdo, do goleiro Magrão, após a falta do Léo Moura, atento, pegou o goleiro do esporte, vem o time de Leão, 2 a 0 Grêmio. Alô, Ronda Alta, que nos ouve pela Rádio Máxima, os gremistas em Ronda Alta, dizendo, vai com amor, tricolor, bola para o esporte, agora com quase 10 minutos, no segundo tempo, 2 a 0 para o Grêmio, domina Everton Felipe, no campo de ataque, passa curto para Richel, esse para o Diego Souza, na parede, contra dois, perdeu, Bressan joga a bola para o alto, vai fazer a abertura, na esquerda para Cortes, contra Diego Souza, foi empurrado, apitou o árbitro, confirmou o bandeira, Diogo Rossi. O Diego Souza está descontrolado, no jogo não está jogando nada, e agora foi para cima, do Bruno Cortes, colocou ele no chão, a falta vai ser cobrada, o Grêmio está vencendo, 2 a 0. O Patumor e o Bressan, que geralmente quando joga, até acaba gerando um debate, uma discussão, alguns gremistas ficam mais preocupados, com ele em campo, Bressan está bem nesta tarde, Patumor? O Bressan não errou nada, até esse momento, e o Bressan, inclusive, foi ovacionado, no primeiro tempo, quando fez uma jogada, a la Jeromel, não compromete Bressan, e começa a ganhar, um pouco de confiança, esse jogador, que veio do Juventus. Falou Patumori, para a Grupo Aspeciri, Kia Sun Motors, Sportage 2018, a pronta entrega, é na Kia Sun Motors, na Ipiranga 7110, pressiona o Grêmio, Ramiro deu o carrinho, no ataque, a bola ficou para o Encox, que limpou do Ramiro, bateu para o Sander, Sander buscou agora, o Everton Felipe pela esquerda, passe errado, parou no Léo Moura, que bateu para o Everton, o Cebolinha esticou para o Michel, voltou para o Everton, desarmado pelo Patrick, Patrick toca para o jogador, Everton Felipe, ex-inter pela esquerda de defesa, pressiona Edilson no combate, Everton Felipe faz o passe para Patrick, no campo de defesa, a bola para o Sport, com 11 minutos e meio do segundo tempo, placar de 2 a 0 para o Grêmio, e Tcheli tem a bola no círculo central, abre ao lado direito de ataque do Sport, para Samuel Xavier, que bate com Diego Souza, marcado pelo Kahneman, Diego Souza na parede, abriu para Samuel Xavier, cruzou a meia altura, na meia lua da área de defesa do Grêmio, Edilson domina a bola, passa para Arthur, Arthur toca a bola para Ramiro, Ramiro no círculo central, passa agora para o contra-ataque, rasgou a linha divisória do gramado, corta Sander para o Sport, e depois se chocou com o jogador do Grêmio, Ramiro, que levou a pior e ficou sentido, Pereira. joelho direito, levou pior o Ramiro, pede o atendimento médico, no choque com o jogador Sander, Ramiro sente o joelho direito, destaca aí o jogador do Grêmio, 2 a 0 o tricolor. E atenção torcedor, na Rádio Grenal, a bola não para de rolar, são 5 e 17 em Porto Alegre, em nome de Biscoito, Zezé, carinho que vem de família, e auto peças, ok, a gente anda com você, chegou o momento, do placar e do tempo, Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol, FM 95,9, nós somos a Rádio Grenal, no comando da rede do futebol, é campeonato brasileiro, 2017, 22ª rodada, na Monumental Arena do Grêmio, em Porto Alegre, 13, eu disse 13 minutos, no nosso relógio, faltando 32 e mais, os acréscimos, para terminar o placar a ponta, Grêmio 2, gols de Edilson e Everton, Esporte Recife 0, informando a Rádio Grenal, eliminatórias europeias, segue Espanha 2, Itália 0, na Série C e Mojimirim, Mojimirim 3, Macaia 0, em Tombos Tombense 2, Botafogo Paulista 1, em Pelém, Remo 1, Sampaio Correia 1, no Mangueirão, e no Castelão, em São Luís, Motoclube 1, Cuiabá 0. Alô, Fábio Antônio Cleinovis, que liga a Dasso, na Rádio Grenal, dizendo, vai com amor, tricolor, João Moiano, também está na audiência, para acompanhar, Roberto Pato Mouri. Pois é, essa adesão aí, do Ramiro, um pouco me preocupa, porque, o jogador sai do campo, sentindo muita dor, tomara que não seja nada, de grave, e o Renato, já começa, a tomar providência, mas o ritmo de jogo, é o mesmo, do primeiro tempo, o Grêmio, continua tendo, o controle da partida, apesar, de que, o esporte, deu uma melhoradinha, nesse segundo tempo. Saiu de maca, e ainda não se levantou, o Ramiro, ou Henrique Pereira? E o Renato, vai o delírio, eu podia apontar, ali para o Ramiro, porque quer uma definição, se vai ou não, continuar a partida. Oi Alemão, Rogério Belki. Informa a Rádio Grenal, amplia a Espanha, Morata, agora Espanha 13, Itália 0, 32, segundo tempo, fim da Supercopa Gaúcha, no passe da linha, aqui em Porto Alegre, São José 5, Real Capão, de Capão da Canoa, zero. 14 minutos e meio, no relógio da Rádio Grenal, segundo tempo, na Arena, o Grêmio vence por 2 a 0, bola para a equipe do esporte, Everton Felipe, dominou pela canhota, recebeu do Sander, de pé direito, fez o passe para Richelli, de primeira, tentou o André, a bola fica nas mãos, do Marcelo Grêmio, e na verdade, o Marcelo deixa passar, a bola quase correu, para a linha de fundo, agora sim, o Marcelo, com a aproximação do André, vai ficar com a bola em mãos, Henrique. Volta Ramiro, e a Itália, a senhora boa, nos anos 70 e 80, viu, Angelo? Quando tinha o Roberto Patumori, por lá, é mais ou menos isso. É, a Itália, vai ter problemas, para jogar o campeonato mundial, com essa derrota. E agora, falta em cima do Everton, Cebolinha, pela esquerda de ataque, é falta para a equipe do Grêmio, cobrar o Bruno Cortez, ameaçou, vai deixar o Michel, cobrar assim, o tempo passa, é bom para o Grêmio, que vence por 2 a 0, você ligado na Rádio Grenal, para Multisson, sempre perto de você. Edilson, recebeu pela direita, com o estilo, tabelou com o Léo Moura, Léo Moura faz o giro, agora procura opção, para passe, de perna direita, fez o passe para o Ramiro, antes dele, chegou para o corte, o jogador, que era o Henriquez, e agora a bola fica, para Diego Souza, no contra-golpe do Sporting Recife, corredor central de ataque, Diego Souza abriu, tocou ao lado para Wesley, Wesley de perna canhota, voltou para Diego Souza, de fora da área, Kahneman apertou a marcação, Diego voltou para Ritiel, e esse para o Patrick, para o André, fora da área, bateu o pé direito, Marcelo! Marcelo Groy pegou firme, rasteiro no meio do gol, aos 15, Diogo! Foi tranquilo para ele, o Marcelo Groy pegou um chute fraco, do André, mas outra oportunidade do Sporting, a bola no contra-ataque, Grêmio 2 a 0. E o Grêmio se aproximando do líder, Corinthians Paulista, 7 pontos, a diferença agora, e ainda tem confronto direto em São Paulo, para o Grêmio dar o troco, bola com Bressan, na direita da zaga, agora faz o passe para Ramiro, o capitão Ramiro, busca no corredor central de defesa, toca para Everton, no círculo central, e aí, o Everton acaba desarmado, pediu a falta, o árbitro não deu, o Sander ficou com a bola para o Sporting, Edilson cortou, Bressan completou, de pé direito, despachou para a esquerda, de ataque, Fernandinho corre atrás da bola, mas antes, aparece Samuel Xavier, que começa, tudo novo, de novo com Magrão, Magrão de pé direito, chuta no meio campo, subiu Michel, desviou de cabeça para o Grêmio, a bola volta a ser do Sporting Recife, Ronaldo Alves tocou para Patrick, que recuou para Henriquez, Osvaldo Henriquez na bola, joga na esquerda para Sander, Sander ganha o campo de ataque, faz o toque para Everton Felipe, em velocidade, botou para o meio, o Richelli deixou para a Sandra também, chegou para Wesley, levou para a perna esquerda, tirou direto, para fora, mas é a segunda que ele tenta, na canhotinha, o Wesley, do Sporting Recife, tiro de meta para o Grêmio Rossi, pois é, eu não me lembro de Wesley ser canhoto, mas ele puxou mais uma vez para o meio, fuzilou, a bola saiu por cima da meta, Marcelo Groi, tranquilo para repor, Grêmio 2 a 0, para Mário de Almeida, marcas e patentes, desde 1958, a marca das marcas, é Mário de Almeida, Marcelo Groi cobra, tiro de meta de pé direito, nossa, aí foi direto para fora, fazia um tempinho que eu não vi o Marcelo Groi errar, saindo com os pés, ele até tem essa fama, mas agora foi direto para fora o Marcelo Groi, porque ele é muito cobrado por isso, né, a reposição do Marcelo Groi é uma das coisas piores que temos no futebol brasileiro. Edilson na ponta direita, tabelou com Ramiro, partiu Edilson contra Sander, ganha por baixo lateral esquerdo do esporte, Sander toca para Patrick, Patrick recua, joga agora com Henrique, Henrique faz a bola chegar na direita de defesa com o Ronaldo Alves, Ronaldo Alves para Samuel Xavier, aperta o Fernandinho, Samuel Xavier das costas, recua para Ronaldo Alves, que de primeira joga em direção ao ataque, subiu de cabeça a Bressan para ganhar no meio campo, Ramiro saltou contra Sander, tocou na bola de cabeça também, mas Sander ganha a bola, fica com ela na esquerda de defesa, recuando para Osvaldo Henrique, Henrique na bola, toca agora para Patrick, no campo defensivo do esporte, Patrick tocou para Everton Felipe, Everton Felipe recua para Ronaldo Alves, Ronaldo Alves de pé direito, toca no círculo central de novo com Everton Felipe, Everton Felipe trabalhou com Wesley, desarmado pelo Michel, Arthur ficou com a bola, tabelou com Ramiro, Arthur de novo, volta para Ramiro, capitão do Grêmio no drible de corpo, ganha do Patrick, toca para Arthur, o rei do meio campo do Grêmio, recua para Bressan, Bressan de pé direito, na direita da zaga, faz a inversão, toca na canhota para Bruno Cortes, que baixa no gramado da arena, e faz o passe com o Fernandinho, pediu a falta e ganhou, carrinho do Samuel Xavier, no Fernandinho, na linha divisória do gramado da arena, bola para o tricolor de Porto Alegre, Alô Santa Catarina, Rádio Raio de Luz de Guaraciaba, Cultura de Xexim, Cedro de São José do Cedro, Rede Peperi com a Top FM de São Miguel do Oeste, Rádio Nova de São Lourenço do Oeste, espalhando o nosso som no território catarinense, 19 e meio, eu disse 19, no segundo tempo, 2 a 0 para o Grêmio, que ataca com Ramiro para Everton, recua para Léo Moura, tocou no pé do Arthur, Arthur Curtinho para Ramiro ao lado direito, esticou para o Edilson, lá vai o dono da bola, cruzou, corta por baixo o Henriquez, para a equipe do esporte, sobra do Sander, tocou para Patrick, na tabela com Richelli, voltou Patrick, perna canhota na bola, deixou para Wesley, no corredor central de defesa, Wesley forçou para Samuel Xavier, que evitou a saída da bola, pela direita de defesa, Samuel Xavier tocou, Kahneman rebateu, a bola volta para Samuel Xavier, com Diego Souza, na devolução, errou o Diego, e o Samuel Xavier reclamou, com quem foi com o André, ou foi com o árbitro, Diogo Rossi? Com Wesley me pareceu, e a bola fica para o Grêmio, para o contra-golpe pela esquerda, Fernandinho balançou contra Ronaldo Alves, e invadiu a área, Fernandinho na linha de fundo, corta Ronaldo Alves, para escanteio, tricolor aos 20, no segundo tempo, Pereira, e era tudo o que queria o Fernandinho, toque do Ronaldo Alves, pois bem, o zagueiro colocou a bola, pela linha de fundo, escanteio, o Grêmio cobra, Fernandinho, mas vai chegando também o Léo Moura, atenção povo, tricolor, 20 minutos e meio, você ligado na Rádio Grenal, pelo FM 95,9, Léo Moura cobra curto, para Fernandinho, escanteio pela esquerda, Fernandinho recua para Arthur, o Grêmio agora abre mão, de jogar a bola direto, para Arthur Baty, ao círculo central, para Edilson, Edilson retoma, com o Grêmio pela esquerda, com Fernandinho, Fernandinho na canhota, tocou para Ramiro, dentro da área, recuou para Léo Moura, de pé direito, para o Bressan, tentou devolução, Ramiro foi para o Xionara, pediu pênalti, mandou seguir o árbitro, pênalti, agora apontou pênalti, o senhor André Luiz de Freitas Castro, do estado de Goiás, me parece que, com o auxílio do adicional, Breno Vera Souza, o adicional de trás do gol, pênalti marcado em Ramiro, fora do lance, aos 21 do segundo tempo, Pereira. Exatamente, Angelo Afonso, o pênalti foi dado, pelo adicional, agora, que passe do Bressan, para o Ramiro, Ramiro deu um giro de corpo, sofreu a carga, foi puxado, volta, e aí dentro da área, pênalti para o tricolor, Fernandinho, já pegou a bola, pode ampliar o Grêmio. Eu não tenho nenhuma dúvida, que, quem marcou, essa penalidade máxima, foi aquele árbitro, que se encontra, atrás da goleira, Breno Souza, o Breno Souza, o adicional, porque o árbitro, não estava, demonstrando, muita vontade, de marcar, a penalidade máxima, a verdade, é que o Ramiro, foi puxar, pelo jogador, do esporte, e, é penalidade, não tem, não tem outro jeito, no momento, em que o esporte, tentava, assim, muito timidamente, alguma coisa, vai. Henrique, tem cartão, para o Diego Souza, número 87, por reclamação, eu imagino, cartão amarelo, para o Diego Souza, o Diego Souza, está reclamando do árbitro, desde que a partida, já com dois minutos, de partida, o Diego Souza, já estava reclamando, vamos lá, Fernandinho, vai para a bola, atenção, povo tricolor, 22 e meio, do segundo tempo, é para fazer, 3 a 0, na arena, autorizou, André Castro, do estado de Goiás, Fernandinho, camisa 21, perda esquerda, na bola, ele contra, Magrão, preparou, Fernandinho, atirou, gol tricolor, gol, do Grêmio, Fernandinho, Fernandinho, camisa 21, aos 23, minutos do segundo tempo, não perca a conta, povo tricolor, 1, 2, 3, para o Grêmio, o Grêmio, está fazendo, do Leão da Ilha, um gatinho, na monumental, arena do Grêmio, 3 para o Grêmio, 0 para o esporte, 0 para o esporte, Fernandinho, recebendo a chance, como titular, e marcando o gol, de pênalti, Magrão, tocou na bola, mas não evitou, agora é goleada, é chocolate, na arena, o Grêmio, se aproxima do Corinthians, como o maior estilo possível, da melhor maneira possível, Fernandinho faz, 1, 2, 3, para o Grêmio, 0 para o esporte, Henrique Pereira, e também com acerto, no vestibular, de Renato Portaluppi, o jeito, do Fernandinho, chute seco, canto esquerdo, também chegou no canto certo, nada pode fazer, estufou as redes, 1, o Leão da Ilha, hoje aqui no Estádio Olímpico, é realmente, um gatinho, como eu disse anteriormente, um gatinho muito, mas muito fraquinho, e muito doente, tomou mais um gol, o Magrão, foi no canto certo, a potência, empregada pelo Fernandinho, fez com que o Grêmio, marcasse, o seu terceiro gol, o nome do gol, é, Fernandinho Rogério Belki, no Brasileirão, sétimo pênalti, Fernandinho de cabeça, tirou gol, tricolou, do Grêmio, Fernandinho, de novo Fernandinho, camisa 21, Fernandinho aos 25 minutos, do segundo tempo amplia, agora, 1, 2, 3, 4, 4, para o Grêmio, 0, para o esporte, Fernandinho agora, como centroavante, oportunista, de cabeça, colocou no canto, não deu para o goleiro, Magrão, Fernandinho, Fernandinho, roubando a cena, neste jogo, aproveitando a chance, que Renato Portalupe lhe dá, Fernandinho faz, 4, 4, para o Rei de Copas, 0, para o esporte, na monumental Arena do Grêmio, Henrique Pereira, não é Páscoa, mas o esporte vai ganhando, chocolate tricolor, impressionante, que golaço, nesta tarde, aqui na Arena, 3 toques, Léo Moura, inverteu na esquerda, para o Ramiro, de primeira, com a cabeça, viu, Fernandinho entrando, que também de cabeça, cabeceou para baixo, ela quicou, e matou o arqueiro Magrão, golaço, 4 a 0, Grêmio, chocolate na Arena, Patô. A defesa do esporte, me dá uma ideia, de que, essa noite, não dormiu bem, a distração, é tão grande, por parte dos defensores, do esporte, que fazem, os jogadores do Grêmio, penetrarem, entrarem, na defesa, do esporte, como se entra, na casa da mãe Joana, mais uma vez, vacilaram os defensores do esporte, o Grêmio foi lá, e não teve nenhuma dificuldade, de marcar o seu quarto gol, e a torcida agora, pernambucana, a pouca torcida pernambucana, que aqui se encontra na Arena, já começa a pensar, o que fazer, na noite, Porto Alegrense, porque aqui na Arena, eles não tem mais nada, para fazer e dizer, Rogério Belki, é o melhor ataque, do candidato brasileiro, 39 gols, na temporada, também, é o 97º gol, do Grêmio, Fernandinho, 8 gols, do Brasileirão, artilheiro do Grêmio, na temporada, são 10 gols, dos pênaltis, o 7º do Grêmio, no Brasileirão, o 4º convertido, iguala-se, a maior goleada, para o Grêmio, na história do confronto, 4 a 0, na ocasião, anterior, 26 de setembro, de 1979, no estádio Olímpico, Baltazar 3, e Leandro, marcaram os gols, do Grêmio, e Tom Fritz, dirigia o tricolor, e o Grêmio, quer mais, com o Fernandinho, pelo meio, desarmado, pelo Henrique, rebate, Samuel Chever, joga para o ataque, do esporte, Edilson, toma a frente, vai contra Everton Felipe, Everton Felipe, roubou a bola, recou para Patrick, e esticou para o Everton Felipe, pela esquerda, aos 28 minutos, do segundo tempo, agora Everton Felipe, passou do Arthur, jogou para Diego Souza, na parede, recou para Richelli, Richelli driblou, Léo Moura, de pé direito, tocou para o André, sozinho, impedido, estava na banheira, André, que acertou a trave, e o Marcelo Grói, ficou sentindo o Diogo Rossi, é, sentindo as costas, é estranho, que sentiu o Marcelo Grói ali, parece que está querendo ganhar um tempinho também, o Marcelo Grói por ali, mas o André, já estava na feição, para marcar, ele gosta de marcar, um golzinho contra o Grêmio, o André, está entrando o Patrick, 43, e saindo o Léo Moura, 88, para Multsom, sempre perto de você. Eu tinha a certeza absoluta, que muito, rapidamente, o Renato Portaluppi, daria uma oportunidade, a esse Patrick, aliás, ele já tinha entrado, em uma outra partida, jogou poucos minutos, porque esse menino, é muito bom jogador, e será aproveitado sim, pelo Renato, ele vai agora, substituir o Léo Moura, o Léo Moura, que aliás, hoje, fez uma partida, decepcionante, foi um Léo Moura, que poucas vezes, tocou na bola, pouca participação, do Léo Moura, então, entra Patrick, 4x0, jogo fácil, jogo que já está ganho, pelo Grêmio, agora, eu estava observando, com atenção, a má vontade, que está sendo empregada, pelo Diogo, o Diego Souza, para jogar, essa partida, meu caro, o Ângelo Afonso, ele vai na bola, assim, como se nada, fosse com ele, ele estivesse, num outro mundo, numa viagem, assim, sabe, planetária, pensando, nas coisas, lá de Pernambuco, naquilo que ele vai fazer, em Pernambuco, porque, eu esperava, muito mais, do Diego Souza, vai. Entra o Lênis, viu, Patomorio, número 7, e sai, o Wesley, 28, a última troca, do Luxemburgo, na informação, Multissom, sempre perto de você. Eu já pedia, no intervalo, a entrada do Lênis, que é o único jogador, que no meu modo de entender, futebol, poderia dar aí, uma força ofensiva, ao esporte, mas o professor, é o professor, né, o professor preferiu, fazer outras escolhas, e só agora, entra Lênis, quando a partida, já está praticamente, decidido. Pato Mouri, para grupo, Aspecir, um banho de bola, em Previdência, seguro de vida, e empréstimos, e Rede Hidro, e Amanco, Rede Hidro, e Amanco, qualidade, bom preço, em um só lugar, bola para a equipe, do esporte, no campo de defesas, Valdo Henriquez, toca curto, ao seu lado direito, para Ronaldo Alves, Patrick, pressionou, agora a bola fica, para Henriquez, de novo no esporte, tocando na esquerda, defensiva com Sander, meia hora, meia hora do segundo tempo, 4 a 0, para o Grêmio, Everton Felipe, lançou Patrick, nascimento, chega antes, a defesa tricolor, recuo de bola de Arthur, com Marcelo Groic, joga em direção ao ataque, rebateu, Richelli para o esporte, a bola fica para o Grêmio, com Michel, arrancou em velocidade, Michel, deixou para Patrick, Patrick demorou, mas prendeu a bola, ficou para Michel, Michel toca para Everton, o Cebolinha, Everton de perna esquerda, toca o seu lado esquerdo, para Bruno Cortes, devolve para o Everton, sozinho, parte o Everton, contra 4, fez abertura ao lado esquerdo, com Fernandinho, de novo para Everton, para Fernandinho, recuando para Kahneman, Jonathan, festa do povo tricolor, e o Grêmio vai mudar, Diogo, vem aí o garoto Jonathan, 54, vai ter novidade, no time do Grêmio, de novo para Chop, Gazapina, artesanal dos Pampas, acesse gazapina.com, beba com moderação, 31 e meio do segundo tempo, 4 a 0, para o Grêmio, sobre o esporte, pela direita, Edilson toca na bola, para Patrick, recuando para Bressan, Bressan prende o jogo, de pé direito, volta agora, para Kahneman, Oi, Rogério Belki, fim de jogo, eliminatórias europeias, Espanha 13, Itália 0, grupo G da Europa, Espanha 19 pontos, Itália 16, Albânia 12, E agora bola para o Grêmio, na defesa, Bressan começa tudo novo, de novo com o Marcelo Grói, voltando para Bressan, na direita da zaga, com calma, vai para o jogo, o substituto do Jeromel, joga para Patrick, deixou passar, chegou no Michel, na ponta direita, prendeu Michel, voltou para o Patrick, de perna, canhota de fora, passou do Patrick, nascimento, o Patrick atirou para fora, é uma joia, é promissor mesmo, tem talento, o garoto Patrick levantou a torcida, aos 32 do segundo tempo, Pereira, que pecado, o Ângelo Alfonso, o jogador começou com Bressan, que deu o passo do Patrick, que fez o corta-luz, e recebeu do Michel, ele puxou para a perna esquerda, tirou do Magrão, mas também tirou do gol, tiro de meta, tem troca no Grêmio, jogou, está saindo o Ramiro 17, o capitão, e entrando o Jonathan 54, para a Multisson, sempre perto de você, esse Patrick, tinha me chamado a atenção, em uma partida, que eu assisti do Grêmio, é um menino, de grande personalidade, e essa personalidade, já foi mostrada, no primeiro lance, em que ele participou, foi para cima do zagueiro, que nem saber, se chama Ronaldo Alves, ou Ronaldo não sei o que, foi, e quase marcou o gol do Grêmio, esse menino, olha, vai dar muitas alegrias, ainda, a torcida do Grêmio. Loto Fácil, da Independência, a Prêmio, estimado em 75 milhões, e não acumula, bola para o Sport, na direita de ataque, agora o recuo, feito pelo Lênis, bateu atrás, para Ronaldo Alves, Ronaldo Alves, para Patrick Nascimento, lá vai o Camisa 88, do Sport, Patrick Nascimento, bate com Everton Felipe, joga para o meio, agora com Richelli, de novo para Everton Felipe, Everton Felipe, bate agora, ao lado esquerdo, para Sandra, Sandra recua, de novo, para Everton Felipe, Everton Felipe, de perna direita, para André, tocou errado para o lado, Arthur cortou para o Grêmio, a sombra vai ser do Sander, para o Sport de novo, atenção, torcedor tricolor, na Rádio Grenal, a bola não para de rolar, são 5h39, em Porto Alegre, em nome de Autopeças, mas ok, a gente anda com você, e biscoito Zezé Carinho, que vem de família, chegou o momento, do placar e do tempo, Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol, FM 95,9, nós somos a Rádio Grenal, no comando da Rede do Futebol, Campeonato Brasileiro, 2017, 22ª rodada, 34, eu disse 34, no relógio da Rádio Grenal, faltam 11 minutos, para o fim do jogo, o placar aponta, 4 para o Grêmio, 0 para o Sport, 2 do Fernandinho, 1 do Edilson, outro do Everton, segura que tem falta, para o Sport cobrar aos 34, Diego Souza na bola, de pé direito autorizado, levantou no meio da área, corta a defesa do Grêmio, com o Kahneman, eu confirmo Belki, 4 a 0 Grêmio, informando a Rádio Grenal, na Série C, estantes finais, Mojimirim 3, Macaé 0, terminou, Tombense 2, Botafogo Paulista 1, jogam, Remo 1, Sampaio Correia 1, Motoclube 1, Cuiabá 0, nas eliminatórias europeias, Espanha 3 a 0, na Itália. Em Santa Catarina, na Rádio Difusora de Maravilha, Oeste de Porado, Oeste Vane de Saudades, Ulha Negra de Criciúma, Difusora de Xancherê, espalhando o nosso som, e a Gisele Antunes, está ligadaça na Rádio Grenal, Oi, Diogo! Vem aí, Beto da Silva, é a última troca no Grêmio, e Bressan é o capitão, e o povo tricolor fazendo a festa, o Grêmio vence por 4 a 0, com o estilo, se aproxima do Corinthians, pela canhota, Everton Felipe tem a bola, para o Sport do Recife, no campo de ataque, aos 35 agora, Everton Felipe, voltou para Richelli, Richelli bate atrás, para Patrick Nascimento, Patrick Nascimento, com Everton Felipe, na direita, para Samuel Xavier, esse para o Lênis, Lênis na ponta direita, voltou para Samuel Xavier, com Everton Felipe de novo, contra dois marcadores, ganhou Everton Felipe, prendeu, no campo de ataque, perna esquerda, tentou pançar, Arthur desviou para o Grêmio, a bola ficou para Richelli, Richelli deu na esquerda, para Sander, Sander vai contra a marcação, do Fernandinho, jogou na ponta canhota, a bola é boa, para o Sport Clube do Recife, ainda prendeu, agora o André no ataque, foi desarmado, pelo jogador Michel, sobra do Richelli, Richelli para Patrick Nascimento, na parede, para o Diego Souza, girou, prendeu, de pé direito, tocou para ninguém, Diego Souza, a bola vai em lateral, para o Grêmio, que muda, Diogo! E está saindo Everton 11, entrando Beto da Silva 19, última troca para a Multissom, sempre perto de você. O que esperar do Beto da Silva, e o Cebolinha, como foi hoje, Pato? O Cebolinha foi bem, se movimentou, procurou os espaços, quando teve a bola, soube controlá-la, enfim, foi um Cebolinha bastante eficiente, claro, que não marcou aqueles gols, que deveria marcar um jogador, que joga naquela posição, mas foi uma boa atuação do Cebolinha, entra Beto Silva, Beto Silva, que não me chamou a atenção, na partida em que o Grêmio jogou, e que o Beto Silva participou, mas agora o Renato dá uma oportunidade a Beto Silva, vamos ver aí o que pode fazer o Beto Silva. Pato Moury para a Grupo Aspeciri, Kia Sam Motors Sportage 2018, a pronta entrega é na Kia Sam Motors, na Ipiranga 71, 10, bola para o Grêmio 37, meio do segundo tempo, o Grêmio goleia por 4 a 0 da show na arena. Marcou inclusive um gol o Everton. É isso aí, fez gol, fez gol, o segundo no Grêmio, é bola para a equipe do Grêmio, pelo lado direito, Edilson faz o passe para Beto da Silva, Beto da Silva na parede, marcado pelo Henrique, secou de novo para Edilson, Edilson meteu um bolão na ponta direita, para Fernandinho, quem sabe o quinto, Fernandinho trabalhou, vai invadiar a pela esquerda, saiu da área de perna, a canhota tocou para o chute do Jonathan, pegou o Tricolor, o Tricolor, o Tricolor, o Tricolor do Expresso Tricolor, gol do Grêmio, Jonathan, Jonathan, camisa 54, aos 38 minutos do segundo tempo, é passeio, é show, deste time que joga por música, deste time que joga e encanta o seu povo, o Grêmio, futebol arte, Porto Alegrense faz mais uma vítima, e agora é o esporte, com direito a gol da promessa, com direito a gol da joia, do promissor Jonathan, Jonathan, camisa 54, olha a estrela do garotinho, e a estrela de Renato Portaluppi brilhando, o Grêmio massacra o esporte, 5, 5 para o Grêmio, futebol arte, Porto Alegrense, 0 para o esporte Henrique Pereira, e o gol com o dedo do Renato Portaluppi, porque o joguinho começou com o Beto da Silva, passou de pé em pé, caiu no Fernandinho, que viu o Jonathan, limpou com a perna esquerda, e puxou para a perna direita, mandou um balaço no canto direito do goleiro Magrão, nada pode fazer, o primeiro gol dele pelo profissional, 1, 2, 3, 4, 5 a 0, Porto Alegrense, Esses defensores do esporte, parecem muito com espanhol, espantalhos, e nada mais do que espantalhos, a facilidade com que o Grêmio consegue chegar próximo da área do esporte, é impressionante, agora foi o menino Jonathan, que marcou o quinto gol do Grêmio, e como é bom, quando a gente é garoto, consegue uma oportunidade, e vai às redes, eu fui muitas vezes às redes quando jovem, então eu gosto quando o menino consegue marcar um gol, Jonathan é o nome do gol, e é o quinto do Grêmio, meu caro Rogério Bel, é o primeiro gol dele no campeonato, e na temporada, o Grêmio está marcando o seu quadragésimo gol na Série A, nonagésimo oitavo gol no ano, devolvendo a maior goleada na história do confronto, que era Esporte Recife 5 a 0 no Grêmio, a Ford, que conhece o seu automóvel, como ninguém está com preços imbatíveis, como troca de óleo, filtro do combustível, por apenas R$ 177,00, ou em três vezes de R$ 59,00, vá até um distribuidor Ford, e aproveite, pela vida, escolha o trânsito, você ligado na Rádio Grenal, 5 a 0, não perca a conta, o Esporte Ataca, Samuel Xavier ficou sentindo, ficou para a Lênin, secou, Everton Felipe Cruzou, corta a Bressan, de cabeça o capitão tricolor, e a sobra do Grêmio pela canhota, prendeu o Arthur, fez o passe para Beto da Silva, que bolão de volta para o Arthur, para o Patrick agora, ligou na canhota para o Beto da Silva, antes chega Henriquez, que começa tudo novo de novo, para o goleiro Magrão, bola para o goleiro do Esporte Clube do Recife, você ligado na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol, venham conhecer a Rede Hidro, Rede Hidro na Avenida Cairu, número 1.285, com grande variedade em material elétrico, Rede Hidro, fone 3012, 4-5-8-5, é bola agora para a equipe do Esporte Recife, na esquerda de defesa, Sander deu um chapéu para cima do Fernandinho, ganhou o campo de ataque lateral esquerdo do Esporte Sander, chegou Patrick no combate, fez a falta, mas o árbitro deu vantagem, porque Sander passou para Diego Souza, Diego Souza pela esquerda, domina, recua para Everton Felipe, Everton Felipe de pé direito, toca na bola agora com Richelli, Richelli de pé direito, faz a bola chegar ao lado, direito ainda para Samuel Xavier, Samuel Xavier com Everton Felipe, deu combate, Arthur ganhou Michel no segundo momento, a bola fica para o Grêmio, Michel toca curto com Patrick, Patrick na esquerda para Arthur, Arthur faz a bola chegar agora, na canhota de Jonathan, que há pouco fez o seu primeiro gol, como profissional, Jonathan errou o passe, a bola fica para o Esporte de novo, bola com Patrick, Nascimento no combate, chega o Patrick, Patrick Nascimento contra Patrick, Patrick do Grêmio, Patrick Nascimento do Esporte, o Nascimento fez o passe para Lênis, Lênis levou para o meio, agora para o domínio de Everton Felipe, Everton Felipe bate na esquerda para Sander, 42,5, até o Esporte está entregue, e o público confirmado agora na Arena, Diogo. Isso, o público total, 19.295 torcedores. Exatamente, para uma renda de 595 mil reais, você ligado na Rádio Grenal, ataca o Esporte, Samuel Xavier cruzou, corta Kahneman, escanteio para o Esporte, o Samuel Xavier queria a pênalti, queria um toque de mão do Kahneman, qual é a reclamação, hein Diogo, eu não entendi Diogo. Ele quer toque de mão, e foi na verdade, me parece que foi o que ele deu, porque ele está amarelando o jogador do Grêmio. É para outro lance esse amarelo, eu acho. É feito só a dúvida de quem ele amarelou, porque ele deu amarelo no ar para ninguém. Se o Belki tiver a confirmação, também podemos ajudar, beleza. Escanteio para o Esporte agora, pela direita Everton Felipe lançou, de pé direito para a área, a bola passa por todo mundo, Michel ainda deslou de cabeça, Oi Belki. Apenas confirmando que o Grêmio devolve a maior goleada na história do confronto, havia tomado 5 a 0 do Esporte Recife, 20 de setembro de 98, Ilha do Retiro no Recife. Na ocasião, Leonardo Legere Lopes, Ronaldo 2 e Irani, Celso Rotti, era o técnico do Grêmio, devolvida a goleada, a maior da história do confronto. E o cartão para quem, Diogo? Bruno Cortes, Multissom, sempre perto de você, não estava pendurando. Agora vamos falar de obra. Amanco é mais simples de instalar, e não dá dor de cabeça. Por isso facilita qualquer obra, seja ela grande ou pequena. Usou o Amanco? Está fácil. É bola agora para a equipe do Grêmio, no meio campo, dominou Patrick, fez a abertura ao lado direito, tabelou com Edilson para Patrick, novamente 44 no relógio da Rádio Grenal, 5 a 0. O Grêmio está atropelando o Esporte na Ilha do Retiro. Festa do povo, o tricolor da melhor maneira possível. O Grêmio chega mais perto do Corinthians, sete pontos a diferença agora. Arthur tem a bola, recua para Michel, Michel joga para o círculo central com Kahneman. Kahneman pela canhota, está posicionado, fez o passe para Beto da Silva na parede, recuando para Jonathan. Jonathan volta para Arthur, o rei do meio campo do Grêmio, toca o lado direito para Michel, Michel para Patrick, lá vai o garotinho de perna esquerda, esticou para Edilson, por baixo, corta Sander para o Esporte, lateral para o Grêmio. Loto Fácil da Independência, prêmio estimado em 75 milhões, e não acumula, Loto Fácil da Independência, o dono da bola de Diogo Rossi, quem é? Fernandinho. Henrique Pereira, daqui a pouco o voto do Henrique, vai terminar o jogo sem acréscimo, André Castro Apito! Não precisa de acréscimos mesmo, já está definido aos 45 do segundo tempo, termina André Luiz de Freitas, Castro Apita pela última vez, um, dois, três, quatro, cinco, goleada histórica do Grêmio, e o futebol porto-alegrense, um de Edilson, outro de Everton, dois gols de Fernandinho, um ainda do garoto Jonathan, o Grêmio... ...petições importantes aí, e hoje mesmo jogando numa função que, que eu não costumo muito jogar, mas eu sempre falei que, desde quando eu vim para o Grêmio, que eu estou aqui para ajudar e colaborar, então, até onde foi possível, eu entrei ali para poder ajudar o Grêmio com essa vitória. Tu te sente bem ali, Léo Moura? Tu te sente bem ali? Me sinto tranquilo, é mais questão de adaptação mesmo, mas eu sempre deixei claro que, é... qualquer posição que o Renato precisar aí, para poder ajudar o Grêmio, eu vou estar disposto. Tá aí, Léo Moura! É o primeiro a passar aqui pela zona mista, jogadores ainda seguem lá, vamos ouvir um pouco mais o Léo Moura. É, agora... Difícil também no Rio de Janeiro contra o Vasco, é... Vamos degrau a degrau, para poder encostar aí e tirar essa diferença. Tá, então, o Léo Moura vai passando também por aqui, o Durval, né, o zagueiro do esporte, também Beto da Silva, ele que volta a jogar pelo tricolor, tenta chegar no Arthur aqui, Arthur, e essa... e essa grande vitória, Arthur? Grande vitória, 5x0 sobre o esporte. Então, depois de uma eliminação difícil, né, a gente tinha que provar para a gente mesmo e para o nosso torcedor que somos capazes, e nada melhor que uma vitória dessa dentro de casa. Tá certo aí o Arthur, Bressan! Fica no Bressan aqui, e vou dar meu voto, Jangelo Afonso, voto no Bressan, grande atuação, hoje até participou do pênalti do Fernandinho. E essa vitória, Bressan, é para esquecer de vez a Copa do Brasil? Esquecemos, a página virada, acho que o nosso grupo, ele mostrou um... que é maduro, né, que é maduro para, enfim, acontecer um revés que a gente não esperava, mas a gente já virou a página, agora a gente tem muitas chances aí para encostar no Corinthians, é passo a passo, a gente falou, não é ficar pensando neles, e sim projetar os nossos jogos, né, cara, vencer sempre que possível, e também, claro, não esquecer da Libertadores. E aquela moral torcedor hoje, feliz pra caramba, agradeço o apoio, o carinho do torcedor, e principalmente também dos jogadores e comissão que me deram a confiança, cara, eu estou muito feliz, muito feliz de poder voltar a atuar em alto nível, mas é claro que não é um trabalho só meu não, é de todo mundo. Obrigado, está aí o zagueiro Bressan, vou tentar chegar também, deixa eu tentar me aproximar do Cortes e do Edilson, está uma confusão por aqui, vou chegar no Cortes. Esqueceu o Corinthians, fazer a nossa parte, não adianta o Corinthians perder o jogo dele, a gente não faz a nossa, então nós temos que pensar no nosso jogo, cada jogo é uma decisão pra gente. O Paio Cortes tenta chegar no Edilson. Acho que era difícil de uma grana pegar, então acho que o mais importante era a gente acertar o canto ali e bater forte, então acho que tive a felicidade de fazer o gol. Descreve a jogadaça do segundo gol aí. A jogada eu peguei e pude driblar o Sander, Sander e logo em seguida tinha um cara, eu tentei dar um toque rápido pra tirar ele, tive a felicidade, fui no fundo e olhei o Everton e o Léo Moura também que estavam vindo, mas o Everton foi um pouco mais fominha e entrou na frente do Léo. Se o Everton ganha bicho por gol, metade é pra ti? Acho que ele não ganha não, mas acho que o grupo todo ganha pela vitória. Tá certo aí o Edilson, vai passando também o Fernandinho, vai ser acho que o último jogador do Grêmio por aqui. Vamos chegar no Fernandinho, marcou dois gols de grande atuação, vamos dar a volta aqui porque vai falar Fernandinho sobre essa vitória tricolor. Vamos se aproximar aqui do Fernandinho. A casa única ficou útil agora, mas viva do que nunca. Claro, acho que nós fizemos o papel de casa, o dever de casa, nós sabíamos a dificuldade que nós iríamos enfrentar, a equipe do esporte é uma equipe muito organizada, o resultado não quer dizer que eles são desorganizados, até porque eles estão brigando entre os seis primeiros, o Luxemburgo depois que chegou deu um arrumado, tem grandes jogadores, mas quando a equipe entra determinado, focado, ligado, o tempo inteiro, dificilmente a gente toma gol, ou a dificuldade para fazer gol na nossa equipe é muito mais difícil quando estamos ligados e nos aproximamos do gol, nos aproximamos da vitória como aconteceu hoje. A quantidade de gols é pela quantidade de vezes que nós chegamos, que nós criamos e conseguimos executar com perfeição. Acho que a equipe toda está de parabéns, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade, mais um privilégio, para poder ter ajudado com a nossa equipe. Fernandinho, eu sei que você sempre fala que o grupo é qualificado, quando sai gente, tem gente para colocar no lugar, isso é verdade, tudo bem, mas o quanto é importante para o Grêmio hoje que um jogo que não tem o Luan, que não tem mais o Pedro Rocha, que o Bárrios está fora, que o sistema ofensivo está desfalcado, fazer cinco gols, ter uma atuação do nível que teve, quanto é importante para você que é experiente, mas também para esses garotos que entraram? Olha, passa confiança para todo grupo, muitas das vezes a gente pode escutar o elenco, o segundo time, o terceiro time é frágil, mas hoje nós mostramos que o elenco é muito forte, mais uma vez nós provamos que o elenco é muito forte, jogadores, como o Luan, substituível, nós minimizamos o máximo, a falta dele, a falta do Bárrios, que é um cara que tem sido muito importante para nós, o Pedro, que foi vendido, um cara também que faz uma função diferente, um cara muito importante, que era muito importante na nossa equipe, porém, aqueles que entraram, aqueles que receberam novas chances do comandante, deram conta do recado, não, não, quando dá conta, dá conta do recado não é ser o melhor em campo, é fazer, é cumprir a função tática, é estar ligado, é estar focado, e fazer aquilo que o comandante tem pedido, porque quando ele coloca em campo, é porque ele demonstra toda a confiança. Aí, Fernandinho. O trabalho de reportagens do Henrique Pereira, do Diogo Rossi, para Multissom, sempre perto de você, e Mário de Almeida, marcas e patentes, desde 1958, a marca das marcas, Alô, João Oliveira, ligadaço na Rádio Grenal, que termina então a escolha do dono da bola.